Eu quero começar, como de praxe, agradecendo o convite até pelo seguinte, o costume, quando a gente faz uma atividade na nossa casa, é de convidar o professor de fora e que o professor da casa seja o comentador. Então, eu queria até agradecer o Evandro pela modéstia, pela humildade de ser meu comentador, apesar de que as circunstâncias tenham gerado essa situação inusitada de que o Evandro, que era para estar aqui, inclusive, vai estar fazendo o comentário de lá, de Pelotas, à distância. E, nesse ponto, eu agradeço vocês pelo convite, quero também comentar mais um aspecto sobre isso, mas também quero pedir desculpas para o Evandro, porque o objetivo de vocês era que eu desse uma ideia para o Evandro, o Jaysson até pediu um resumo, no mínimo, era um resuminho que ele tinha pedido. E o máximo que eu pude passar para o Evandro, inclusive, foi um esqueleto, que é o conjunto de ideias que eu pretendia trazer para vocês, então, peço desculpas para o Evandro, porque ele, além de a gente ter que pedir desculpas para ele, pela circunstância dele estar participando do nosso evento, como um debatedor, e lá de Pelotas, também, de ter que comentar, e eu espero que você não comente, viu, Evandro, eu espero que você faça uma apresentação original e a gente debata junto. Bom, o que eu queria também comentar, preliminarmente, quando vocês me convidaram para participar do evento, eu tinha tido a ideia de que o que vocês queriam é que eu lançasse algum tipo de provocação, principalmente retomando aquela ideia que eu tenho defendido. O Rogério conhece um pouco de algumas das opiniões que eu tenho manifestado sobre a ética e, principalmente, sobre a ideia de que não existem obrigações morais. Então, eu achei que eles queriam que eu falasse sobre isso, viu, que era tentar retomar esse tipo de argumento que está escrito, que está escrito num ensaio não publicado, né, em que eu sustento que não existem obrigações morais em sentido genuíno, e que o máximo que eu pude, inclusive, que eu publiquei sobre isso, é um artigo que faz um diálogo até com coisas que o Rogério estuda bastante, que é o moralismo, né. Digamos que a minha tese, não quero mudar de assunto, viu, mas já dizendo é que, para mim, falar em obrigações morais é assumir uma atitude moralista. Então, eu vejo o moralismo em sentido pejorativo. O Rogério estuda mais do que eu esse assunto, então seria um bom debate, inclusive, aqui, e o Evandro certamente tem algo a comentar. Mas eu senti, assim, que um dos objetivos do evento de vocês é discutir alguns temas mais contextuais, né, e como eu sou um cara, assim, que navego na filosofia e navego numa área técnica, vamos chamar assim, que é a medicina, e como nós estamos vivendo uma circunstância prática complicada, assim, para a nossa área, né, tanto na pesquisa quanto na própria docência, quando me ofereceram uma, duas opções sobre o que falar, e uma delas era para falar sobre pesquisa em bioética, né, como alternativa para vocês, que são alunos de pós-graduação, eu acabei, eu acho que conversando com a Denise, e não me lembro se eu já isso, e a gente optou por, bom, então eu vou falar sobre isso. Eu tinha entendido também que as outras participações dos outros colegas também tratavam de temas parecidos, por exemplo, o Rogério falou sobre metodologia, né, então eu achei que fazia mais sentido, né, falar aqui sobre rumos da pesquisa em bioética, de uma forma, conversar com vocês sobre o que, quem sabe, vocês possam vir a fazer, ou vir a se interessar por fazer. Da minha experiência, bem ou mal, eu estou há pouco mais de 10 anos na Unicinos, mas eu estou há 30 e tantos anos na filosofia também, né, eu, desde que me formei como médico, eu estou na filosofia também, né, eu, como vocês sabem, eu não fiz a graduação em filosofia, mas eu sou daquela época, né, Rogério, em que a gente fazia o pós-graduação, assim, com bastante tempo, tá, enquanto vocês são pressionados pelo CNPQ e pela CAPES para fazer um mestrado em dois anos, eu fiz em cinco, e eu fui, e vocês têm uma ideia, assim, quando eu entrei na URGS, em 1989, no mestrado, no curso de pós-graduação em filosofia da URGS, que era um dos melhores do país na época, era o pós-graduação do Álvaro Valls, do Cili Lima, Denis Rosenfield, Baltazar Barbosa, pois bem, eu me lembro de ter sido selecionado junto de outros mais 17 colegas no mestrado em filosofia, e quase todos com bolsa, eu ganhei bolsa, né, e eu fui o segundo em tempo em apresentar a dissertação de mestrado da minha turma, dos 17, cinco anos, eu demorei. Então, assim, eram outros tempos, né, nós fazíamos um outro tipo de trabalho, era um tempo em que, por exemplo, a gente tinha que lidar com a orientação do professor Baltazar Barbosa, que era famoso por não publicar, e por dizer que a gente tinha que ter muito cuidado com aquilo que publicava, né, dentre as coisas que se falam, assim, dos mitos que se falam do Baltazar, por exemplo, uma delas é de que ele produziu um excelente trabalho sobre Wittgenstein, e ele estava prestes a publicar o trabalho sobre o Wittgenstein, até que ele viu que o Peter Hecker tinha escrito algo que ele dizia que era melhor do que o que ele tinha escrito, e quase a mesma coisa, e ele não publicou, né, então esse era o tipo de, digamos assim, o contexto que a gente estava, né, não existia essa pressão que tem sobre vocês, de que vocês têm que publicar, agora há pouco nós estávamos falando com o Bira, dessa exigência que eu não gosto, viu, eu acho que está errada, que é de que vocês têm que terminar o mestrado, e antes de terminar o mestrado tem que publicar um artigo científico, minha opinião, está errado isso, eu acho que vocês deveriam terminar o mestrado publicando um artigo, ou dois, como disse o Rogério, mas são as duas coisas, entendem, vocês se dividem, vocês perdem o foco, até porque agora estava falando também, mesmo assunto agora, a gente estava com o Mendes falando sobre essa coisa do autoplágio, ainda criaram essa baita confusão aí na cabeça de vocês, e vocês não podem nem usar a parte do trabalho de mestrado como publicação, que é absurdo, entendeu, eles ficam divididos, vão fazer uma publicação num assunto que nem estão pesquisando, não faz sentido, tem algo errado aí, viu, pessoal, mas em todo caso, eu comento essas coisas que é para poder dizer assim, sobre o que eu vou falar com vocês, o que eu pretendo falar com vocês é sobre dar a minha experiência de alguém, como eu disse, que entrou num curso de pós-graduação numa outra época, né, tem uma graduação em medicina e nunca abandonou a condição de médico, pelo contrário, e pior, eu me tornei mais médico com o tempo, né, quando me perguntam, até para o Roger Crisp, conversando com ele, eu disse assim, I'm 70% physician and 30% philosopher, quer dizer, eu faço hoje mais medicina do que filosofia, e hoje, por exemplo, aqui na Unicinos, eu dou aula na graduação na medicina, não dou aula na graduação. Só que eu não acho que isso ruim, eu sou o sui generis, mas eu acho que eu não deveria ser a exceção. Se eu não fosse a exceção, nós teríamos mais do que eu e o Marco, Marco é meu aluno e é médico, está ali, mora em Santa Maria, está com toda a dificuldade que a gente como médico tem de sair do local onde a gente trabalha, vir aqui para Porto Alegre, né, para poder participar do evento de filosofia. Marco é médico, não fez graduação em filosofia, né, Marco? Mais gente como eu e o Marco estaríamos aqui, né, e nós não estaríamos, talvez, nessa crise que a gente tem hoje, de interessados em filosofia. Por isso que eu acho que o meu caso não deveria ser uma exceção, ele não deveria ser um caso sui generis, eu deveria ser uma das regras, ou seja, uma das regras que é mais gente de fora da filosofia se interessar por filosofia. Então, por isso, eu acho que eu queria falar sobre isso e falar para você sobre a minha experiência, sobre a minha opinião sobre o que é a filosofia. A Denise também, que está ouvindo, também é mais sui generis, né, a Denise, não, a Mônica. Confundindo o nome das pessoas. Mas, enfim. Podia passar o segundo slide? Então, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre o que é, afinal de contas, o Marco, que é professor de vocês há tanto tempo, mas que vocês sabem que é médico, e que é 70% médico e 30% filósofo, e entende sobre o que é filosofia. Por que que a filosofia me interessa e por que que eu gosto de fazer filosofia? Então, o que me vem à mente, além de Hume, que foi o meu autor, do meu doutorado, aliás, eu odeio esse troço, assim, de que eu tenho um autor, o meu autor do doutorado, entende? Ah, porque o meu autor, mas, aliás, viu, olha, eu acho que a gente devia abolir a palavra autor. Quando a gente escrever, a gente não diz, ah, o autor, segundo o autor, segundo dá o nome do cara. Isso parece que nem o médico falando para o que o paciente, entende? Porque o meu paciente, não, entende? Dá o nome das pessoas, entende? Birajara, né? Então, assim, chame os filósofos de vocês pelo nome, não chame de autor, tá? Minha opinião, tá? Por quê? Porque essa ideia de que vocês têm que chamar o filósofo de autor, parece que vocês não são. Entende? Eles é que são autores, os grandes autores. Quer dizer, parece que o trabalho de filósofo, de vocês, de pesquisador, é ver o que autores fizeram. Vocês não são autores também? Entende? Aí vem com aquela tese, aquela tese esdrústila de que no mestrado vocês não têm que produzir nada de original. Outro absurdo, né, que se dissemina, né, de que, por exemplo, vocês têm que passar o mestrado estudando os clássicos, para mostrar que vocês entendem os clássicos. Quando vocês deviam estar pensando em alguns temas originais. Entende? Vocês são autores. Nós devemos ser autores. Então, por isso, a primeira questão é assim, afinal de contas, por que eu gosto da filosofia e por que isso que nós fazemos é tão bom e deve ser elogiado? A menção ao Hume, a essa passagem do tratado, que é o anatomista, o pintor, eu não vou ler ali para vocês, viu, mas é para marcar uma ideia que o Hume fazia sobre essa área, que é a nossa área, a área minha, do Rogério, que é a ética. Que é assim, quando a gente estuda a ética, nós, na verdade, não estamos ocupando o papel do pastor, do moralista. Nós não somos o pintor. Na analogia do Hume, nós somos o anatomista. E a pergunta do Hume era por que o anatomista pode ser útil para o pintor? Mas ele não é útil para o pintor se tornando pintor. Ele não é pintor. Eu não sei se a analogia do Hume é tão bacana assim. Eu só fiz essa menção porque o Hume é o Hume, né? Afinal de contas, é o maior filósofo britânico, segundo alguns, eu acho. Mas, em todo caso, por isso uma epígrafe, né? Mas para passar um pouco de uma ideia, já que o meu assunto é falar sobre bioética. Mária, que eu já adianto para vocês, que eu não gosto. E dizer por que vocês deveriam pesquisar a bioética. Então, eu me lembro aqui do João Carlos Brun Torres, ele no auditório, e eu não me lembro em que contexto que eu peguei e disse com altas palavras de que o que eu gosto na filosofia é teoria. Porque, assim, nós temos um movimento na filosofia hoje que é essa, né? Os filósofos têm que começar a se interessar por temas práticos, né? Nós, aliás, estudamos demais a ética, porque a ética é prática. Então, assim, nós temos um monte de curso de pós-graduação em ética. Porque, afinal de contas, parece que a ética é a coisa que é importante, né? A ética importa. Metafísica. Eu me lembro até hoje, eu não me lembro em detalhes, que senão seria uma piada legal, mas era um programa do Jô Soares, e o Jô Soares estava entrevistando não sei quem, eu acho que era um ministro da ciência e tecnologia, e o Jô Soares tirando sarro, lendo um título de um trabalho de doutorado feito por um brasileiro, pago pelo CNPq, na Alemanha. Era sobre Heidegger. E ele ria sobre aquilo, dizendo assim, o que quer dizer isso? Eu também acho que o exemplo merecia, né? Mas, em todo caso, é difícil, às vezes, entender o que nós filósofos fazemos, e parece que o que a gente tem que fazer tem que ter a ver com prática. Então, por isso que todo mundo gosta de ética, porque a ética tem a ver com a vida, nós vamos mudar a vida das pessoas, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não gosto de ética prática. Ou, pelo menos assim, eu gosto de ética prática, mas não assim, não porque ela é prática. Eu gosto dela porque ela é teórica. O que é bom da filosofia é fazer teoria. Nós estamos aqui para fazer teoria. Se a gente ajuda as pessoas fazendo teoria, isso é interessante, mas, assim, tem muita gente que faz teoria e a gente fica pensando por que isso é importante para a vida das pessoas. Pense num astrônomo. Qual a importância da astronomia para a vida das pessoas? Tem muita coisa em ciência que tu pode pensar assim, tá, mas o que que isso vai mudar a vida das pessoas? E hoje se diz que, para uma área de ciência ser importante, ela tem que mudar a vida das pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu mudo a vida das pessoas todo dia. Eu sou médico. Eu faço isso. Mas não é por isso que eu faço filosofia. Eu vou mudar a vida das pessoas como médico. Eu já vou adiantar para não ficar, assim, a ideia de que eu, ah, eu sou médico, eu mudo a vida das pessoas e, por isso, eu tenho uma diferença. Eu não tenho uma diferença com vocês. A maior parte de vocês são professores. Professores mudam a vida das pessoas. E essa é a analogia que eu quero fazer. Medicina e filosofia são coisas diferentes, assim como é docência e filosofia. Não são a mesma coisa. E é uma pergunta que a gente deveria se fazer. Por que que tem, por que que para fazer filosofia a gente tem que ser docente? Eu, por exemplo, sou. Mas tem muitos filósofos que não eram docentes. Um exemplo que não está na ordem da minha apresentação, mas já adianto, é Michel de Montaigne. Grande filósofo do século XVI, eu acho, nem me lembro. Assim, do período da Renascença, Michel de Montaigne não dava aula. Não vivia da filosofia. Infelizmente, nós não podemos ser Michel de Montaigne. Nós temos que viver de alguma coisa. Mas Michel de Montaigne era rico. Rico pra caramba, né? Mas outros filósofos viveram de outras coisas. Rium, por exemplo, quis ser professor. Toda a vida ele quis ser professor. Não conseguiu. Viveu, como ele disse, publicando livros. Ele era escritor. Então, assim, por que a gente, na verdade, tem a filosofia tão restrita a essa conexão com a docência? Por que só eu e o Marco de médico aqui? Isso é uma das coisas que nós temos que nos perguntar. Nada contra a profissão de vocês, que é ser professor. Ela é minha também, mas ela é minha subsidiariamente. Eu não sou bom professor. Nunca me considerei bom professor. E quando eu era perguntado sobre isso, e quando eu recebi avaliações dos alunos, inclusive, eu dizia assim, mas eu não sou bom professor. Eu não fiz magistério. Eu não fiz licenciatura. Não aprendia da aula. Então, como é que eu vou ser bom professor? E o que eu costumava dizer é que eu quero ser bom filósofo. E a ambição do bom filósofo é que os seus alunos o acompanhem como filósofo e aprendam assim. Comparem, por exemplo, como eu posso ser bom professor de medicina. Hoje, por exemplo, aqui na Unicinos, eu estou dando aula no curso de medicina, mas eu dou semiologia. Semiologia é o estudo, na verdade, consiste na arte de examinar o paciente. e examinar o paciente, eu tenho que ensinar os alunos a examinar. Colher a história e fazer o exame e tirar conclusões disso. Como é que eu ensino isso? Eu ensino fazendo. Eu ensino fazendo. Eu ensino examinando. Eu examino o paciente e mostro para os alunos como se examina e o que eles têm que encontrar. E nessas áreas é assim que funciona bem. Então, eu sempre achei isso. Como é que a gente faz? Ensina filosofia. Fazendo filosofia. É a melhor forma. E isso, de fato, funciona. Sinceramente, como eu disse, eu acho que eu sou um bom professor, mas acho que eu consigo ensinar porque acho que sou bom filósofo. Eu sei que, às vezes, pode pegar mal, mas eu realmente acho que sou bom filósofo. Na época que eu dava aula no IPA, inclusive, dois colegas meus que são filósofos de carteirinha, assim, Gartenin quer dizer, tem licensatura. Diziam assim, não, não, entre nós três, o único filósofo aqui é o Marco. Por quê? Porque eu era o único que pretendia fazer isso que eu acho que vocês têm que pretender fazer, que é ser original. Ter uma ideia. defender essa ideia, sustentar ela. Isso é fazer filosofia. Fazer filosofia é pensar sobre algum assunto e procurar fazer a sua contribuição. É que nem o cientista. O cientista também. Se ele é cientista, ele tem que ser original. Se ele não está contribuindo nada com o universo da ciência, se ele não... Uma metáfora de um amigo meu, que é médico, ele falava sobre pesquisa, ele dizia que uma pesquisa é boa para avaliação de pesquisa científica para publicação em revistas. Ele dizia assim, eu tenho que avaliar se esse trabalho está sendo um tijolinho no edifício do conhecimento. Talvez a analogia não seja boa, porque essa ideia de que o conhecimento é um edifício cheio de tijolinhos não é boa. Mas a ideia é essa, você tem que ter uma contribuição, mesmo que seja um pequeno tijolinho. E essa é a boa ambição do filósofo. A ambição, por exemplo, do pesquisador que pretende ser original. No filme Mente Brilhante, falava do John Nash, lembra do John Nash? O problema do John Nash era que eu tinha que encontrar, ele tinha que encontrar alguma coisa que fosse original. E era muito difícil, porque já não existia quase nada de original. Então, esse tipo de ambição a gente tem que perseguir. Isso, para mim, envolve a atividade do filósofo, que é fazer teoria e produzir algo original no universo da teoria. Mesmo que isso possa parecer muito estranho. Bom, mas, enfim, defendendo um pouco essas ideias, eu diria o seguinte, nós vivemos um contexto muito complicado, porque parece que fazer teoria é algo que não é recomendado. Como eu disse, deixa eu passar um pouquinho adiante o que eu tinha... Isso, deixa aí. Porque o que importa hoje é fazer alguma coisa e nós vivemos num domínio em que a ciência é importante. E, se a ciência é importante, o tipo de contribuição que a ciência faz é importante, porque a ciência produz tecnologia. Bom, já tem sociólogos e alguns filósofos que pensaram sobre isso, da ideia que nós vivemos na era da técnica. Alguns chamam a sociedade do conhecimento, mas talvez seja a melhor chamada a sociedade da técnica. E aqui mesmo, nessa universidade, na universidade que nós damos aula e estudamos, o que se sobrevaloriza é a técnica. Atualmente, por exemplo, no próprio CNPq, para a gente produzir, eu não sei como... Agora deu uma amenizada, mas até os anos passados, para a gente produzir um trabalho, nós temos que explicar para o CNPq, porque agora sim tem isso. O CNPq que eu estou elaborando agora, eu tenho que explicar para o CNPq por que o CNPq tem que financiar o meu projeto. E um pouco isso significa assim, por que isso é útil? Por que o que eu vou fazer tem utilidade? No projeto que eu apresentei há três anos atrás, eu tive, acho eu, a vantagem de que eu apresentei um projeto num contexto que era o contexto da nossa experiência com a pandemia, e o projeto, ele consistia em estudar temas normativos, sobre normatividade, mas com o exemplo da pandemia, como se eu fosse produzir alguma coisa que fosse ajudar de alguma forma o combate à pandemia. Cai entre nós, não era isso. Se eu fosse fazer isso, eu ia fazer medicina, entende? Algum projeto na área médica, mas não na filosofia. Entende? Mas, no fim, isso me deu uma vantagem. Eu tenho certeza que eu ganhei alguns pontos ali nessa submissão, porque eu consegui mostrar por que o meu projeto em filosofia se aliava às áreas prioritárias do CNPq. As áreas prioritárias todas falam sobre tecnologia disso, tecnologia daquilo. Eu não listei elas agora aqui, mas todas elas têm a ver com isso. Isso é uma das coisas... Sim, parece que nós temos menos importância, portanto, naquilo que nós fazemos que os cientistas, porque os cientistas fazem alguma coisa que tem a ver com tecnologia. Só que os cientistas, quando eles se envolvem com temas que são temas que se aproximam dos nossos, eles se envolvem com questões que são eminentemente teóricas da filosofia, como é o caso... O exemplo que eu dei é o experimento Libet. O Libet, que hoje é tão citado dentro dos círculos da filosofia, era um fisiologista. Ele é um neurocientista cuja formação básica era a fisiologia. E ele produziu um experimento que teve uma série de consequências em termos, vamos dizer assim, teóricos. Podia dar mais uns... Deixa eu ver se... Por exemplo, o experimento dele, o experimento dele pode ser criticado metodologicamente por várias maneiras, e nem vem ao caso, eu não vou falar sobre o experimento Libet. Por exemplo, ele pedia que as pessoas olhassem para esse relógio e elas tinham que identificar um momento em que elas viam a bolinha parar em um determinado número e falavam, descreviam, identificavam esse número e isso era registrado nos equipamentos que estavam ligados à pessoa, que era um aparelho de eletroneurobiografia que identificava movimentos do músculo e um eletroencefalograma que capturava movimentos elétricos do cérebro. No caso, para quem conhece um pouco do experimento Libet, ele teria mostrado, de fato, eu acho que ele mostrou que existe atividade cerebral antes da gente se dar conta que tomou uma decisão, que é o que está apresentado aqui. A consciência de que eu queria fazer alguma coisa é posterior a uma série de atividades elétricas que se dão no cérebro e que estão relacionadas a esse mesmo movimento de onde surgem aquelas consequências de que o livre... Olha só, isso é o resultado, grosso modo, do experimento Libet, mas a consequência extraída dele em termos de conclusão que é o livre arbítrio não existe, porque ele não é livre, ele não é livre como Descartes falava sobre causa sui, ele não é livre, ele na verdade é determinado por algo que acontece antes, essa consequência a gente que é filósofo olha e diz assim, não, para aí, tu não mostrou isso, não é isso que está demonstrado, depende do que nós entendemos por livre-arbítrio, assim como, por exemplo, certas conclusões que não são do Libet, de que não é a consciência que age, mas o cérebro, isso tem uma série de consequências assim, do tipo, cérebros são o tipo de coisas que fazem, agem, não tem um erro categorial aqui, ou seja, cérebros, eu nunca vi cérebro agindo, aqui tem cérebros na minha frente ou tem pessoas, se tem cérebro, se eu digo não tem só cérebro, claro que tem cérebros aqui, vocês não são anencefalos, mas se tem pessoas, o que são pessoas, que tipo de entidade é essa, isso que na ciência, quer dizer, são termos utilizados pelo Libet, no artigo dele em diferentes momentos, são termos carregados, são termos teóricos carregados, isso tem a ver com filosofia, e aqui tem a ver com filosofia, de onde eu tirei uma conclusão, vocês conhecem aquela discussão sobre, bom, já que a filosofia hoje, ela precisa fazer alguma coisa e não apenas pensar sobre, se tornou algo na moda falar-se em filosofia experimental também, quer dizer, os filósofos têm que produzir alguma coisa que seja mais parecida com os cientistas, claro que os naturalistas têm uma visão muito peculiar sobre o papel da filosofia experimental, né, mas a filosofia experimental mesmo, falar um pouco em metafilosofia, já é uma expressão também que a gente deveria ver com um pouquinho de cuidado, como assim filosofia experimental, é por analogia com o quê? Que tipo de experiência? Me parece uma coisa meio em analogia física experimental, talvez, aquilo que o físico faz, né, de experimento em bench, ou, mas que tipo de atividade experimental é essa? Ou seria que Freud fazia consigo mesmo, ele chamava de experiência? Então, assim, o que é filosofia experimental? Eu, por exemplo, escrevi um artigo publicado lá na revista do pessoal de Pelotas, lá do Evandro, na dissertatio, onde eu me colocava sobre se a melhor, qual seria, na verdade, eu pensei sobre muitas coisas, porque eu sou bastante, de fato, eu divago, como é um vício nosso, no Brasil, principalmente, a gente divaga muito e acaba escrevendo e pensando demais, a gente não é muito focado, né, então eu pensei sobre muitas coisas, o artigo ficou enorme e como de praxe esses artigos enormes são pouco lidos, né, além de eu ter escrito em inglês, ele é enorme, mas uma das questões que eu me punha a pensar era sobre se nós que queremos fazer uma filosofia empiricamente responsável, que é a demanda dos naturalistas sobre a filosofia, ela tem que ser empiricamente responsável, não podemos ficar falando sobre coisas que não existem, a não ser que, no sentido literal, da inexistência, quer dizer, falar, por exemplo, sobre, sei lá, eu não quero provocar ninguém aqui com isso, né, mas falar sobre fantasmas, né, ou sobre santos e deuses e coisas desse tipo, entende, fazer metafísica como se fazia no século XVII, entende, então assim, os naturalistas, eles dizem assim, não, não, nós temos que ter uma filosofia empiricamente responsável, se a gente está falando, por exemplo, o exemplo meu é esse, sobre obrigações morais, estamos falando sobre obrigações morais, eu, por exemplo, como um filósofo que tem uma certa viés naturalista não tão xiita, né, eu diria assim, tá, mas tu tem que me mostrar onde é que estão essas obrigações no mundo, entende, tu disse que tem obrigações morais, eu quero saber onde é que elas estão no mundo, né, porque se tu diz que elas estão em um mundo transcendente, né, eu vou achar estranho, então, e se tem um domínio transcendental das coisas, como pensava Kant, que não é o mundo transcendente, é um domínio puro, transcendental, nós também temos que mostrar qual é a relação que existe entre esse domínio transcendental e nós, afinal de contas, cara pálida, as pessoas que se relacionam, então, de qualquer forma, uma filosofia empiricamente responsável, ela, ela recomenda que os filósofos, quando tem teses que são de conteúdo empírico, que eles testem as suas hipóteses, né, então, se nós, se nós, por exemplo, afirmamos coisas do tipo, como o Hume, de fato, afirmou, principalmente no segundo livro do Tratado da Natureza Humana, que é o tratado dele das Baixões, que a gente avalie metodologicamente o trabalho do Hume e diga, vamos ver se ele fez algo metodologicamente bem feito e se isso empiricamente está adequado, né, hoje a gente sabe que muitas das questões das conclusões, ou digamos assim, dos enunciados e das conclusões que Hume chegou no livro 2 do Tratado estão obsoletas, ou pelo menos não só obsoletas, elas não estão em compasso com o crescimento da ciência da qual elas fazem parte, que é a psicologia, né, então, é verdade, nós, hoje, nós não podemos fazer mais, por exemplo, filosofia moral ou psicologia moral como o Hume fez, se a gente for fazer, a gente vai ter que fazer diferente, né, por isso precisamos de uma filosofia que seja empiricamente responsável, mas uma filosofia empiricamente responsável não significa necessariamente isso que os filósofos experimentais defendem, que é, vamos agora fazer laboratórios de filosofia, né, vamos comprar capacetes e sei lá mais o que para poder testar, fazer que nem os físicos teóricos fazem, né, não é bem isso que significa fazer uma filosofia empiricamente responsável, nesse artigo eu sustentei uma outra coisa, eu sustentei que o melhor caminho não é esse, o melhor caminho é de nós termos uma atividade interdisciplinar junto com os cientistas, o cientista é que sabe fazer alguma coisa empiricamente responsável, né, ou seja, eles estão mais no métier da metodologia empírica do que nós, então, nós deveríamos estar mais próximos deles, por exemplo, quando os filósofos experimentais dizem que a filosofia deles é experimental, e eu olho muitos dos artigos feitos inclusive para o Jonathan Haidt e outros, eu vejo algo que em medicina a gente não chama de experimento, a gente chama de estudo observacional, quer dizer, para aí, então não é exatamente experimental, experimental é um label mais genérico para uma coisa que não é exatamente experimento, né, por exemplo, um estudo que em medicina a gente pode fazer sobre se um determinado tratamento funciona ou não, ele pode ser tanto experimental quanto observacional, né, a gente chama de estudo, ensaio, e não de experimento, né, então eu pensei e sustentei, acho que nós devemos entender um pouco mais de metodologia das ciências empíricas e procurar trabalhar em equipes multiprofissionais, desculpa, multidisciplinares, nesse caso, né, e isso poderia ser interessante, por exemplo, no exemplo do Libet, né, neurociência hoje é uma área multidisciplinar e nós poderíamos estar envolvidos com isso, né, então, bom, pode passar mais um para... Mas eu penso assim, de fato nós temos que lidar com um problema que é para o progresso da nossa área, que é o tipo de preconceito que é comum na nossa época e que eu acho que atrapalha e dificulta o progresso da nossa profissão. Eu já vou explicar por que que eu estou botando aspas em a nossa profissão. Um desses preconceitos é o preconceito de que, esse preconceito de que a teoria é uma coisa que não tem valor, né, que acaba gerando esse tipo de situação como no programa do falecido Jô Soares, dele ridicularizar um projeto de pesquisa feito na Alemanha porque era uma coisa que ninguém entendia e era puramente teórico, né. Pois bem, nós fazemos teoria, agora há pouco o Piccoli está me falando de um projeto, isso é teoria, é toda teoria, metaética é teoria, né, então por que, como é que nós vamos justificar, né, perante os órgãos financiadores que teoria é importante quando na verdade todo mundo só quer ciência e tecnologia, né. Então, uma das formas que eu acho que é importante que seria um caminho para a filosofia é essa, é a de nós nos aproximarmos da ciência criando grupos interdisciplinares com cientistas e fazendo o nosso papel ali, que é o nosso treinamento, análise lógica, análise conceitual, separar o joio do trigo, né, fazer a crítica, como por exemplo, quando eu comentei sobre erro categorial, né, nós não podemos, não faz sentido dizer que cérebros agem, ou pelo menos me parece que isso a princípio não faz sentido, mas esse é um dos preconceitos com os quais a gente tem que lidar que é de que hoje só se dá valor à tecnologia, né, então um curso como medicina que é tecnologia, né, é cheio de pessoas interessadas, aí nós estamos procurando gente para fazer filosofia, né, porque parece que, né, e eu acho que uma das razões é um preconceito com a teoria, porque teoria não é algo que tem valor, mas eu acho que tem um outro problema, tá, um outro problema é o seguinte, não só a teoria não tem valor, como aquilo que nós fazemos em algumas, em alguns contextos não merece ser, digamos, remunerado, inclusive, tá, acho que esse preconceito, na minha opinião, atinge até a atividade do professor, mas antes de falar do professor, deixa eu falar sobre isso que nós fazemos, eu, Piccoli e Evandro, nós fazemos ética, eu me lembro de a gente ter escrito aqui, inclusive em algum momento com o Celso, mas já há muitos anos atrás, um texto para explicar no site da Unicinos que tipo de atribuições e que tipo de possibilidades o filósofo teria, inclusive de atividade na medida que ele escolhe filosofia, e aí eu vou começar a falar sobre a bioética, tá, uma das questões que era dito é assim, o filósofo pode participar de comitês de ética em pesquisa e comitês de bioética e é verdade, a maior parte dos comitês de ética em pesquisa, inclusive, fazem questão que filósofos estejam lá, ele não há nenhuma lei, mas assim, eles ficam muito agradecidos de que filósofos façam parte, se é comitês de bioética também, nos hospitais e tudo mais, eles também ficam muito agradecidos. Mas eu sempre achei uma besteira completa, uma regulamentação que eu não me lembro como é que ela está escrita ou se é que ela está escrita de algum modo, mas, por exemplo, a ética em pesquisa é uma área no Brasil que cresceu muito, viu? Hoje nós temos um sistema de avaliação de projetos de pesquisa baseados no sistema chamado CEP-Conep, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e os Comitês de Ética em Pesquisa e todas as universidades, a nossa tem um Comitê de Ética em Pesquisa, a Unicinos, provavelmente lá no Justifor e outras universidades, todas têm, então todas as universidades têm um Comitê de Ética em Pesquisa. Qualquer aluno que vai fazer um trabalho de conclusão de curso, se envolve seres humanos, ele tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Se envolve seres humanos, se você for fazer uma entrevistinha com uma pessoa, envolve ser humano, tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, porque, afinal de contas, você pode, afinal de contas, você pode acabar utilizando aquela pessoa de uma forma inapropriada, sem o consentimento dela. Bom, e para isso, existe toda aquela regulamentação da Ética em Pesquisa que, já adianto, para mim, não tem nada a ver com o que nos interessa, porque não é teoria, aquilo é direito, direito administrativo, propriamente. Não é o tipo de coisa que me interessa. O pessoal do direito, aqui deve ter gente que adora direito, deve adorar direito. eu adoro medicina. Cada um adora as suas coisas, mas, assim, não é filosofia. Muito menos ética, como nós entendemos na filosofia. E, se vocês participaram, já, de um Comitê de Ética em Pesquisa, vocês devem imaginar o que é aquele tempo que a gente fica lá, avaliando se um projeto preenche ou não preenche as regras que são estipuladas na Resolução 466, ou seja lá qual for a resolução. E, quando você propõe alguma discussão relevante no Comitê, o pessoal diz, não, 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 isso aí, nós vamos fazer, fazemos um seminário depois e tal, porque não tem tempo, é uma reuniãozinha de uma hora que você tem que decidir se o protocolo vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Pois bem, essa atividade, que eu não vou dizer que ela não é uma atividade que poderia ser útil para um filósofo, claro que ela é um filósofo, ele tem instrumental, conceitual, nós somos municiados para avaliar argumentos, argumentos, né, ele é certamente uma pessoa útil nesses comitês, só que nenhum dos comitês, todos os comitês de ética em pesquisa no Brasil, eles são não remunerados. Existe um trabalho, um sistema CEP-Conep, consolidado, tem comitê de ética em tudo que é universidade, em vários hospitais, hospital Mãe de Deus, hospital Munho de Vento, mas é pressuposto da atividade nos comitês de ética em pesquisa que tu não vai ser remunerado. Então, vê que maldade, a gente pega e diz para os alunos de filosofia que eles vão poder trabalhar em um comitê de ética em pesquisa e isso não vai remunerar eles. Não é trabalho. E eu fico me perguntando onde é que vem isso, né, por que um cara que participa em um comitê de ética não vai ser remunerado? Aquilo é um trabalho honorífico, é honorífico. E honorífico, muitas vezes, quer dizer o seguinte, quem pode, num lugar que paga bem, recebe getom. E getom, às vezes, é uma boa remuneração dependendo do lugar. Mas, nos comitês de ética que eu conheço e de ética em pesquisa, aqui, por exemplo, nem cargo horário. Tudo bem, eu estou na universidade, não estou criticando aqui, tá? Tudo bem. Não quero nada contra. Mas, assim, nem cargo horário eu tinha para participar do comitê de ética em pesquisa. Então, isso que, na resolução, a primeira, ao nove e meia, ela dizia assim, que, pelo menos, que o trabalho não deve ser remunerado, mas recomenda-se fortemente que o profissional, se ele for principalmente funcionário público, ele seja dispensado da sua atividade no horário que ele realiza isso. Qual é o pressuposto? Por que não remunerar o cara se ele participa do comitê de ética em pesquisa? Eu acho que uma das razões, isso é só uma hipótese, essa hipótese é empírica, ela mereceria comprovação, por isso aqui é só uma opinião, já aviso, eu acho que isso é um preconceito que se existe com a ética de que se uma coisa é feita por ética, ela só pode ter valor se ela não for remunerada. Não se remunera o amor, o amor não pode ser remunerado. Schopenhauer lá, na verdade, até defendeu essa tese esdrúxula, mas assim, se você tem uma ação e essa ação é contaminada por algum, e teria sido egoístico, ela não é moral por natureza. A ação moral, ela é destituída de interesse. Então, assim, se você é remunerado para fazer uma atividade ética, você não fez por amor, o amor não é remunerado. Isso tem várias consequências, não só no caso da ética em pesquisa. Um exemplo que eu tenho de fora do nosso assunto, mas que envolve a minha atividade, é a atividade da mãe. Se demorou muito tempo para conseguir que as donas de casa possam ter aposentadoria, mas porque elas são donas de casa, entendeu? Porque elas trabalham, é como se ela tivesse que varrer e lavar louça e tal, para poder ganhar uma aposentadoria, não porque elas são mães, não porque elas cuidam de crianças, ou pais que cuidam de crianças também, mas assim, se você faz algo por amor, você não pode ganhar por isso. e isso tem consequências em vários terrenos. Na área que eu trabalho, que é na área da medicina, com pessoas, por exemplo, com famílias pobres que têm crianças com deficiência, um dos problemas é o seguinte, os planos de saúde do próprio Estado, ele entende o seguinte, se a criança, vou dar um exemplo, se uma criança que tem uma deficiência grave foi internada, enquanto ela está internada, o hospital cuida. No momento que ela vai para casa, agora quem cuida é a mãe, e aí se a mãe, por exemplo, disser, não, não, eu quero um home care, que a minha área de trabalho hoje em medicina é home care, é assistência domiciliar, ela quer, não, eu quero um técnico de enfermagem para me ajudar, porque a minha criança tem muitas dificuldades, a opinião inicial é assim, não, mas essa mãe está querendo o quê? Está querendo moleza? Né? E aí a mãe, e aí eu digo, inclusive para essas pessoas assim, olha só a situação curiosa em que tu te encontras, né? A tua vizinha que tem uma criança que não tem deficiência, né? Ela pode levar a criança que não tem deficiência para a escola ou para uma creche e tu pode trabalhar. Agora, tu que tem uma criança com deficiência tem que trabalhar, tem que ficar cuidando da criança em casa, porque afinal de contas tu é mãe, tu quis, tu ama, então tu não pode ganhar por isso, tu não pode ser ajudada por uma técnica de enfermagem, entende? Eu acho que isso, existe, eu estou convencendo que existe esse tipo de preconceito e esse preconceito é um preconceito que afeta a gente em vários domínios, o outro domínio é a docência, docência, professor é o tipo do cara que se faz a atividade dele bem, ele faz por amor, então assim, parece que não tem problema assim, pagar mal o professor, entende? Né? O médico, tu tem que pagar um pouco melhor, mas se o médico é bom, tu tem que pagar menos, médico que é bom mesmo, assim, que faz o troço com amor, ele tem que ganhar menos, mas o médico que ganha bem mesmo é o cirurgião plástico, é o cara lá que, por exemplo, né, ele não fez por amor, ele fez porque ele, porque ele sabe, ou porque, existe um preconceito arraigado que envolve essa discussão que vocês, que eu escolhi não tratar, mas que eu boto ela de vez em quando, né, que é sobre esse tipo de moralismo, né, que envolve a concepção de que nós temos obrigações morais e, portanto, se nós somos obrigados, né, isso tem que ser feito por obrigação e a obrigação, se ela é autêntica, como Kantiza, ela tem que ser imposta por nós mesmos, por liberdade, então, como é que tu vai pedir alguma coisa em compensação por isso, né, e como você sabe muito bem, um dos caras que revoltou contra isso era Nietzsche, né, Nietzsche era um dos caras que se revoltava e dizia, mas, isso é o, é, 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 é o papo furado para poder permitir que algumas pessoas saiam em benefício com respeito a outras. Pois bem, eu acho que esses tipos de preconceitos acabam prejudicando a nossa profissão, né, mas, agora eu vou fazer um comentário, podia passar um pouco mais adiante, que assim, na verdade eu disse profissão entre aspas porque, por que que eu faço filosofia e por que que alguns como o Marco querem fazer filosofia, eu imagino, tá, porque eu tenho certeza que o Marco não quer trocar de profissão, ele não está fazendo filosofia para deixar de ser médico, eu espero que tu não seja, não é isso que tu deve fazer, não te recomendo, eu acho que tu deve vir aqui para fazer filosofia, para fazer teoria, para poder ter uma outra atividade, inclusive, e melhorar aquilo que tu faz, né, mas, eu digo que a filosofia não é profissão porque, de fato, ela não é, tá, é claro que eu estou usando aqui um conceito de profissão que é um conceito muito, digamos, eu não vou dizer que ele é preciso, mas ele, assim, é muito específico, né, por profissão eu entendo que o sociólogo Elliot Freidson chamava de profissão, tá, então eu diria assim, a filosofia não é uma profissão, mas é certamente ela é uma ocupação, tá, durante muito tempo eu pensei que quem tinha razão nessa discussão era Sócrates, que é um dos responsáveis por esse problema que a gente vive hoje, que é para tu fazer boa filosofia, tu não pode ganhar nada em troca por isso, porque, por exemplo, a filosofia é isso, né, tu faz ciência por amor, entendeu, por amor, é filosofia, né, tu não é que nem os sofistas, esses sem vergonha, entende, que se vendem, né, para os outros em troca de alguma coisa, não é isso, nós fazemos isso de coração, entende, nós somos filósofos, então eu, durante um certo tempo eu achava que Sócrates tinha razão e que, por isso que a filosofia não é profissional, ela é uma atividade que é feita sem interesse, e eu me dei conta, não, não, não é isso, a filosofia não é uma profissão porque ela é uma ocupação não profissional, mas ela é uma ocupação, por uma ocupação, eu quero dizer o seguinte, eu estou seguindo o Freidson, eu estou preocupado com uma coisa, eu vou ter que parar porque vai acabar a minha bateria, eu vou perder a minha, eu preciso, se não eu vou ter que versar mais ainda, se eu perder a minha guia aqui, o Freidson é um sociólogo que estudou como sociólogo, mas o tipo de sociologia que ele faz é o tipo de sociologia que eu acho que nós poderíamos fazer juntos também, porque ele faz uma sociologia conceitual, e nesse ponto ela é filosófica no sentido como eu entendo a filosofia, ele procurou entender o que é uma profissão, estabeleceu um conceito de profissão, contrastou o conceito de profissão que ele tinha com o de outros, como de Talcott Parsons e outros, e defendeu assim, profissão, ou seja, eu vou usar o termo profissão para esse conceito, em contraposição à ocupação, Merrill Occupation, o exemplo, que ele fez um estudo de caso, e o estudo de caso dele foi a medicina, ele disse assim, a medicina é o protótipo, o exemplo típico de uma profissão, o que ele chama de profissão é de uma ocupação que detém um monopólio sobre a sua atividade, isso é o que ele chama de profissão, então assim, o que a gente pode dizer é assim, há certas ocupações que detêm monopólio sobre a sua atividade, nem todas as ocupações detêm monopólio sobre a sua atividade, detêm monopólio quer dizer assim, o médico quando exerce a medicina, vocês não podem ser médicos, vocês não podem fazer o que eu faço, nem se quiserem, se quiserem um antibiótico, no Brasil eu tenho que dar receita, vocês não podem, muitos de vocês provavelmente, como o deles, não sei se está nos ouvindo, sabem consultar a internet e se autodiagnosticar, ele diz que pelo menos sabe fazer isso, talvez com a inteligência artificial, inclusive a gente venha a ter essa possibilidade, inclusive das pessoas poderem aprender mais sobre o autocuidado e se autodiagnosticar, por que vocês precisam então procurar um médico para tomar, comprar, pegar uma receita de amoxicilina para tratar uma amigdalite por estreptococco, é assim, vocês não conseguem, vocês precisam da minha receita, isso me dá uma baita vantagem, eu tenho um trabalho e vocês dependem do meu trabalho, pois bem, não vem ao caso agora explicar das vantagens ou desvantagens, mas o Freidson tem uma série de perguntas interessantes sobre por que nós aceitamos isso, nós leigos, eu estou dizendo, por que o leigo aceita isso, que vantagens tem viver num mundo em que algumas ocupações detêm o monopólio sobre a atividade, é o caso da medicina, é o caso da, vamos mudar de assunto, para não falar da medicina, vamos falar de uma profissão típica, que é a magistratura, aliás, a razão pela qual existem profissões é semelhante a que Locke encontrou de por que nós passamos do estado da natureza para o estado civilizado, ou seja, nós transferimos prerrogativas que eram nossas, tornando essas prerrogativas exclusivas de um certo grupo, no caso, os magistrados, nós não podemos julgar, ninguém de vocês pode julgar, só juiz pode julgar, pois bem, então, algumas ocupações são profissões e deve ter uma razão para isso, uma das razões é a razão que Locke deu da passagem do estado da natureza para o estado civil, civilizado, o Freidson se perguntava sobre por que para os leigos é interessante que somente médicos possam fazer certas coisas e que eles próprios não possam, o argumento básico aqui é de que isso é do interesse do leigo isso, quer dizer, o leigo ganha alguma coisa com isso, mas, em todo caso, isso não vale para todas as áreas, digamos, de atividade do médico e não vale para tudo, né? Um exemplo, eu não sei se alguém aqui é jornalista, vocês já devem ter visto o debate que houve e ainda há sobre se o jornalismo deve ser profissional, quer dizer, se só podem exercer a profissão de jornalismo aqueles que terminaram o curso de jornalismo, né? Por que que um leigo, um filósofo não pode ser jornalista, né? Os jornalistas pretendem, defendem isso, né? Claro que o monopólio, ele é vantajoso para a ocupação, na medida que uma ocupação tem um monopólio, ela tem um controle do mercado de trabalho, né? Então, para qualquer ocupação é interessante deter o monopólio do mercado de trabalho, né? Mas, nós, diz o Freidson, a sociedade é que decide, ou deveria decidir, que vantagens tem transferir para uma certa ocupação essa condição de deter o monopólio sobre a atividade. Então, assim, a diferença entre uma ocupação e uma profissão é isso, ocupações que detêm o monopólio sobre a atividade são profissionais. Nesse sentido, eu cheguei à conclusão que sim, a filosofia não pode ser uma profissão, tá? A filosofia é o tipo da coisa que, se não o Michel de Montaigne jamais seria filósofo, mesmo o Hume, talvez, ou seja, muitos dos filósofos que nós conhecemos quando lá não seriam filósofos, eles seriam pretensos filósofos, né? Porque o filósofo, ele teria que ter uma chancela, né? Que nem, hoje, alguém tem quando termina o curso de enfermagem, de medicina, ou até mesmo de biologia. Não sei por que que biologia é uma profissão, mas, assim, em todo caso, os biólogos querem que, por exemplo, somente biólogos possam fazer certas coisas, né? Tipo, avaliações de risco ambiental, né? Vocês não podem fazer, são filósofos, nós fizemos uma disciplina de ética ambiental, mas não podemos fazer nada, né? A gente tem que ter o registro profissional do CRB. Então, isso é vantajoso para a ocupação de ter esse monopólio. Mas eu cheguei assim de conclusão, sim, Sócrates não tinha razão, filosofia não é algo que vocês devem querer fazer por amor, tá? Ou, pelo menos, não nesse conceito, tá? De fazer por amor nesse conceito como Nietzsche dizia, cristão, tá? Sem nada em troca, tá? Mas, mas, sim, devem fazer por amor, mas não que eu não faça por amor medicina, é, faço por amor, entende? Mas, mas, não deve ser uma profissão porque ela deve ser uma atividade que deveria ser aberta, é uma ocupação aberta, filosofia deve ser uma ocupação aberta. O que é diferente do professor? O professor é um profissional, embora ele seja um profissional sui gênero, ele não é que nem a medicina, a enfermagem, a magistratura, mas ele é profissional, ou, pelo menos, ele é semiprofissional, né? Eu, por exemplo, não sou professor, porque eu não posso dar aula no ensino médio, eu tenho que ter, entende? Licenciatura. O professor que eu estou chamando é aquele que tem o curso de licenciatura e que é registrado como licenciado. Esse tem a autorização para exercer a docência no ensino médio. Felizmente, felizmente, na universidade, isso não se exige, então eu posso ser professor de vocês. Mas, como eu disse, eu não sou lá essas coisas, né? Não fiz o curso de licenciatura e eu tento fazer, eu tento fazer a minha atividade de docência fazendo outra coisa, né? Eu não, eu, assim, quem me conhece sabe que as coisas que são do métier do professor, eu não gosto nem um pouco, avaliar aluno, dar nota para aluno, né? Odeio esses negócios, entende? A chamada, presença, eu não sei por que a gente ainda vive num mundo que a gente tem que fazer chamada de aluno em sala de aula. Isso é coisa, felizmente, eu posso dizer isso com franqueza para vocês, isso é do métier do professor, é da atividade do professor, ele que é exigido nisso, né? Eu sou filósofo, filósofo é a minha ocupação, eu quero é pensar e gosto de ensinar pensando. Não sei se o meu método é o melhor dos métodos, ou se eu tiver aula sobre método ontem, então façam a comparação com o que o Pico lhe falou. Mas, enfim, a verdade, pessoal, é que fazer filosofia no mundo de hoje exige esse tipo de circunstância, que é a mesma circunstância que estou eu e o Marco, que é, temos que ter mais de uma ocupação, para nós nos envolvermos na ocupação de filósofos, nós temos que ter mais de uma ocupação e, às vezes, é bom ter uma profissão, porque a gente tem daí o monopólio. Mas, assim, vocês todos que vão fazer filosofia vão ter pelo menos duas ocupações, vão ser professores e filósofos. Nenhum de vocês é Michel de Montaigne, que eu saiba, ou rico o suficiente, não sei, né? Talvez, não conheço todo mundo. O Bira, por exemplo, que é empresário, mas ele tem uma outra ocupação, ele é empresário. O próprio Montaigne não tinha ocupação nenhuma, ele tinha dinheiro, o Bira tem que trabalhar. O trabalho dele é moleza, mas ele tem que trabalhar. De qualquer forma, a gente tem que ganhar a vida de alguma maneira. Ou a gente ganha a vida como professor, ou a gente ganha a vida como filósofo, nós não ganhamos a vida. Sócrates tinha razão. Ninguém nos dá dinheiro por ser filósofo. Hume, por exemplo, ganhava a vida escrevendo. A ocupação dele era escritor. Ser escritor não é ser filósofo. Eu e o Marco ganhamos a vida sendo médico. Não é ser filósofo. Então, a primeira recomendação que eu digo é, primeiro reconheçam isso. Filosofia não é o que vocês fazem quando vocês dão aula. Embora vocês possam dar aula de filosofia. O que vocês fazem quando vocês dão aula é ser professor. e até eu diria uma coisa, o filósofo é aquele tipo de cara que, como ele gosta tanto da filosofia e faz filosofia por amor, ele tenta se livrar dos ônus das atividades profissionais, que é tudo que a gente não gosta. Tipo, fazer chamada, dar nota. A gente gosta de livre pensar. Pois bem, então, assim, podia passar mais uma? Mas, de qualquer forma, nós temos algumas habilidades. Eu já vou me aprontando aqui para o final para deixar o Evandro fazer o comentário dele ou a palestra. O Evandro devia fazer uma palestra. O Evandro é um cara que é um filósofo de mão cheia. Mas, enfim, nós temos que pensar quais são as nossas habilidades. O que são as habilidades que nós temos que são peculiares e que permite que a gente possa, quem sabe, chamar alunos até mesmo para um curso como o nosso e serem colegas. Por exemplo, o pessoal lá na Trovo Rivoar, eles listaram, isso aqui está no site deles, eles listaram essas habilidades. Filósofos são pessoas que têm boa capacidade de argumentação ou escrita e oral, têm capacidade de sintetizar muitas informações em um todo coerente, onde o essencial do não essencial é trazido à tona, têm pensamento crítico, evite tomar algo como certo sem uma consideração cuidadosa, compreensão das questões éticas implícitas ou explícitas a diferentes posições ou decisões, competência em cultura, essa aqui eu achei interessante, competência em cultura geral, domínio de uma grande diversidade de assuntos com capacidade para refletir sobre seus fundamentos. É verdade, os filósofos gostam de, são pessoas que têm essa capacidade de dar palpite sobre qualquer coisa. Panorama alargado de compreensão dos séculos passados, história das ideias, eu acho que a gente devia se livrar um pouco disso, mas em todo caso a gente tem, até eu tenho um pouquinho. Habilidade escrita, nem todos, e abertura e tolerância à diversidade, pensamento matizado, compreensão de que nada nunca é nem totalmente preto, nem totalmente branco. Eu estava lendo isso e pensando sobre o seguinte, tudo isso de fato são habilidades que nós temos e às vezes a gente propagandeia isso para que as pessoas se interessem por filosofia, mas não é por isso aqui que a gente faz filosofia. Entende? Pico Ligosa de filosofia não é porque ele desenvolve competência em cultura geral ou até mesmo habilidade escrita, não é isso que ele ama, não é isso que ele tem amor. Volto a dizer, filósofos são teorizadores, a nossa grande habilidade é produzir teorias, lidar com conceitos, e isso seria importante para a ciência se a gente tivesse conseguido convencer os cientistas de que essa atividade é uma atividade que nós temos competência, porque os cientistas não vão nos contratar só por causa disso aqui. Isso aqui eles também acham que tem. Pois bem, eu penso que a recomendação que eu teria para vocês para vocês que podiam passar mais é assim, como vocês não são Michel de Montaigne, que é o desenhinho ali, acho que a primeira dualidade que vocês têm que aprender a conviver é entre ser filósofos e professores, e ser bons professores e conseguir emprego como isso. A maior parte de vocês que estão fazendo mestrado e doutorado, imagino, com exceções, vão querer seguir uma carreira docente, que é a forma de trabalho do filósofo é ter uma carreira docente. e, hoje, no Brasil, principalmente, eu diria, como a carreira docente está encolhendo, de certa forma, as oportunidades, talvez muitos de vocês vão ter que pensar de outra maneira, até pensar como eu e o Marco, em ter uma outra profissão. Eu acho que isso é uma boa forma de pensar o futuro da carreira de qualquer um de vocês. não são poucos os que resolvem ah, eu vou fazer direito, achando que, com direito, eles vão conseguir ter uma boa renda. É claro que isso é visto com maus olhos. Vocês não imaginam a dificuldade? Tudo bem que eu estou aqui com vocês, acho que fui bem sucedido, estou sendo bem sucedido, mas, assim, eu tive algumas dificuldades para poder convencer os meus colegas quando eu entrei na Unicinos de que eu queria ser professor de filosofia, mas não iria abandonar a medicina. Entendem? Por quê? Porque o que mais, o que restringiu a minha entrada aqui naquele momento na entrevista, o Roden não está aqui, ele poderia ser testemunho ou andar, é assim, tá, Marco, mas tu vai continuar sendo médico? E eu vou confessar a vocês que eu enganei eles, tá? Porque eu disse, eu disse, sim, no dia da minha seleção que eu iria diminuir a minha atividade como médico, inclusive ia me aposentar cedo, no hospital de pronto-socorro. E eu sou médico no hospital de pronto-socorro, sou municipário, e eu talvez, felizmente, estou conseguindo me aposentar esse ano. Mas eu dizia isso porque a visão dos meus colegas era assim, se o Marco diminuir a atividade dele como médico, ele vai poder se dedicar mais à filosofia e mais à universidade. E quando eu fiz, inclusive uma entrevista com o pró-reitor na época, ele me disse assim, não, Marco, tu tem que, uma compromissa que tu vai diminuir a tua atividade como médico. A Unicinos oferece muitas oportunidades para tu poder, eles imaginam que o médico, ele está na medicina porque ele ganha bem, então eles dizem, para ter uma renda, né, boa, né, então, propagandeou isso na época, inclusive, e eu enganei eles, viu, tá, porque eu não diminuí, eu pior, eu aumentei e a única coisa que eu vou diminuir é eu vou me aposentar esse ano do Hospital de Pronto-Socorro, que eu sempre disse até para o meu amigo Rodem, assim, ó, isso é o que menos me atrapalhava, menos me atrapalhava era trabalhar de madrugada, eu fiz plantão essa noite, pessoal, essa noite, segunda-feira da noite, trabalhei e tal e estou aqui, entende? Vocês podem trabalhar de madrugada? Eu tenho essa vantagem, eu posso trabalhar de madrugada, entende? E como eu trabalho com algum colega junto, infelizmente, já tenho 35 anos de carreira, eu já estou numa, eu não estou começando a carreira pegando os empregos ruins, que tu trabalha sozinho, né, eu já trabalho num hospital como pronto-socorro, que eu trabalho com 50 caras ao mesmo tempo, entende? Então, eu posso dividir o trabalho, eu durmo pelo menos quatro horas, entende? Eu não trabalho extenuantemente como eu trabalhei no início da minha carreira, nunca isso me atrapalhou, o plantão nunca me atrapalhou para ser filósofo, aliás, já escrevi muito artigo no plantão, muito artigo eu escrevi no plantão, sentava ali na hora vaga e tal, agora eu acabo, eu acho que eu me cansei um pouco e eu quando estou no plantão, estou na hora vaga, eu vou ao jogo do Inter, né, viu, Evandro? Mas eu já escrevi, eu provavelmente eu escrevi boa parte da minha tese de doutorado enquanto eu estava trabalhando, né, mas o que me tira hoje a minha dedicação para a filosofia não é isso, é o que eu faço hoje, então, por isso, um dos desafios que eu tenho, você sabe muito bem isso, é começar a pensar sobre o que eu faço, eu não sei por que que eu não fiz isso antes, não sei por que que eu fiquei perdendo tanto tempo estudando metaética, estudando outras coisas, deixar o pico estudar metaética, por que que eu não estudei esses assuntos que tem a ver com o que eu faço, né? Bom, eu acho que uma das razões, pessoal, é pelo seguinte, é porque isso que eu faço e que tem a ver com a filosofia é capitaneado pela essa área chamada bioética e a bioética não é algo que os filósofos gostam, pelo menos, não é por acaso que tem tão poucos filósofos na bioética, tá? Não se faz filosofia na bioética, né? O artigo que eu passei até para o Evandro ler, que é o artigo que, digamos assim, trouxe inicialmente essas reflexões que eu estou trazendo para vocês, era por que que a bioética não é parte da filosofia, que é o título de um artigo que tentava refletir uma questão que o Darrell, o Stephen Darrell fez, que era assim, por que que a ética é parte da filosofia? E o Darrell dizia assim, o raciocínio do Darrell é bem interessante, ele dizia assim, por que que a ética faz parte de departamentos de filosofia? Olha, isso lá nos Estados Unidos provavelmente, porque no Brasil a ética está distribuída em departamentos de várias outras áreas e um dos caras, um dos cursos que tomaram conta da ética também é o direito, tá? Por exemplo, filosofia do direito não é dada por filósofo, é dada por pessoas da área do direito, e os estudantes de direito e os professores de direito estudam filosofia ou pelo menos dizem que estudam, mas assim, o que que, no caso, por que que a bioética seria parte da filosofia, como diz alguns colegas meus, ou por que que a ética, a filosofia e a bioética tem uma conexão ou devem ter uma conexão? O Darrell dizia assim, tem que ter uma explicação de por que que a ética está nos departamentos de filosofia? Por quê? Porque o que os filósofos fazem não é ética, o que os filósofos fazem é filosofia da ética, é meta ética, que nem faz o Piccoli, isso é filosofia. Ética, ética normativa, entende? Não é exatamente, quer dizer, claro, ética normativa feita por filósofos é diferente, mas assim, há um sentido em que a ética normativa poderia ser entendida como isso que o pintor faz, e não o anatomista. Entende? Que é o que o moralista faz. Ética normativa é dizer assim, como vocês devem se comportar, quais princípios devem guiar a vida, como vocês devem ser pessoas boas, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Isso não é exatamente o que interessa, sinceramente, eu não sei se o Piccoli está me entendendo, não é bem o que interessa quando a gente estuda filosofia, nós estamos interessados em coisas mais profundas do que isso. elas vêm antes dessas questões. Então, e o Darwin dizia, na verdade, por que a ética está nos departamentos de filosofia? Porque o que interessa para o filósofo é filosofia da física, por exemplo, e a física não está nos departamentos de filosofia. Existe filosofia da física e existe filosofia da ética, que é a metaética. Bom, ele expõe um argumento que eu acho que até é bem convincente sobre o porquê que a ética tem conexão com a filosofia e isso faz com que, felizmente, o que nós conhecemos por ética normativa tenha uma carga filosófica forte. O ônus disso, pessoal, é que o que se faz de ética fora dos departamentos de filosofia não é exatamente o que nós fazemos. Não é exatamente o que nós fazemos. Eu digo ética normativa, inclusive. E as simplificações que existem lá fora sobre o que é ética normativa é surpreendente. Por exemplo, em bioética. Bioética, quando alguém for dar uma aula de bioética, ele começa dizendo assim, suponhamos alguém que não tenha formação filosófica ou não foi meu aluno. Ele pega e começa assim, vou falar para vocês de bioética. Então, vou começar falando sobre os quatro grandes princípios da bioética. Autoromia, beneficência, não maleficência e justiça. Ele já dá de pronto como se isso fosse a ética normativa da área da saúde ou da área da ciência da vida. isso é apenas uma abordagem teórica que Tom Bicham e James Childress fizeram e foi interessante. Eu, por exemplo, não gosto muito. Mas não vem ao caso agora de por que eu não gosto da abordagem principialista. Mas, em todo caso, isso era apenas uma abordagem. Só que daí, quando os caras resolvem falar sobre várias outras abordagens, eles falam sobre isso. Agora, eu vou falar sobre as diferentes abordagens que existem em ética. Aí, faz um pupurri de 21 abordagens sobre a ética e nenhuma delas ele desenvolve. Então, assim, quem eu conheço, infelizmente, pessoal, na bioética, quem faz ética na bioética não faz como nós fazemos na filosofia. Ou, pelo menos, como eu, o Piccolo e o Evandro. Para dar, pelo menos, três exemplos, eu sei que muitos dos meus alunos também seguem essa linha. E isso nos leva a pensar por que que a gente acaba, na verdade, a gente acaba se incomodando. Eu, por exemplo, não gosto de debater temas de ética com o pessoal da área da bioética, porque eles não têm a mesma preocupação que nós. A preocupação deles é normativa. Eles são pintores. Nós somos anatomistas, se quiser essa analogia que não é, como eu disse, muito boa do Hume. Nós estamos preocupados com questões que não necessariamente resolvem os problemas das pessoas. Elas são, de certa forma, eternas. ou, como nós estamos conversando, nós gostamos de criar problemas e não resolver eles. Quando a gente encontra um problema resolvido, a gente tenta encontrar ali como é que a gente pode atrapalhar um pouquinho isso para poder tornar isso mais interessante. Pois bem, por isso que a nossa atividade é uma atividade complexa. Mas, assim, para concluir, eu não quero dizer com isso que a gente não tenha temas que sejam interessantes para nós, para pensar e que tenham conexão com isso que a gente chama de bioética. Podia passar outro? Eu ainda acho, assim, que na ética, as grandes questões da ética, as que mais nos interessam são essas que... Elisabeth Enns, como chamava de Ultimate Questions of Life, que ali não dá nem para ler, mas, em todo caso, as Ultimate Questions of Life quer dizer assim, nós começamos a fazer filosofia e ética pensando sobre esses grandes temas. E, quando a gente vai começando a ficar um pouco mais velho, eles começam a se tornar cada vez mais importantes. Do tipo, por que nós estamos aqui e não demos o fora? Por que a gente está vivo? Por que a gente se preocupa com coisas como o bem-estar dos outros? Por que a gente não se preocupa só com o nosso bem-estar? E coisas conceituais que, parentemente, são básicas, como aquelas que preocupavam Santo Agostinho, o tempo. Então, para nós, por exemplo, também, na área de bioética, afinal de contas, quando a gente nasce, quando a gente morre, esses são temas que são interessantes e que, para falar na verdade, não estão resolvidos, e ainda bem que não estão resolvidos, mas que nós, pode passar o próximo que nós, no Brasil, sinceramente, nós, no Brasil, que fazemos ética e bioética, fazemos pouco. Nós devemos pensar mais sobre esses temas. Mas é claro que, se a gente quer encontrar um espaço para poder fazer filosofia nos tempos atuais, e eu acho que uma das preocupações que a gente tem que ter é como nós, professores, eu, o Evandro e o Piccoli, como nós podemos conseguir fazer com que o encontro que nós temos com vocês seja produtivo. Porque, senão, o que a gente vai fazer com vocês é só docência, e eu não sei quanto é o Piccoli, mas eu não gosto de ser professor. Vocês não vão me ter um cara que seja bacana do lado de vocês, eu quero vocês fazendo filosofia comigo. Para isso, vocês têm que pensar sobre os temas que eu gosto, afinal de contas, eu sou o professor. Então, vocês têm que nos seguir de alguma maneira, mas se vocês não nos seguem, vocês têm que nos convencer que vocês têm uma ideia interessante, aí eu sigo vocês. Foi isso que aconteceu com o meu aluno Jairo Otero. O Jairo Otero, para mim, por incrível que pareça, eu acho que o melhor trabalho que eu já fiz como filósofo foi um trabalho que eu fiz com um médico, que é o Jairo. O Jairo foi meu aluno do doutorado, ele não fez mestrado em filosofia, ele fez mestrado em educação, mas é um médico intensivista, ele é mais velho que eu, inclusive, ele era meu colega no HPS, estava aposentado, e o Jairo resolveu que nem o Marco eu quero fazer filosofia. E eu disse, pá, Jairo, tá, o Jairo, inclusive, veio para cá e como qualquer aluno de filosofia, daí ele conhece o Castor, conhece todo mundo e começa a gostar de tudo, né? Aí faz uma disciplina com o Castor e já começa a gostar do meu poder. Aí faz uma disciplina com o Álvaro e começa a gostar do Kierkegaard. E aí fica aquele troço assim enorme, né? E o cara não consegue se concentrar. Mas o Jairo, ele, infelizmente, tinha uma ideia, tá? Ele tinha uma ideia que era a seguinte, ele é intensivista, ele lida com a morte, e ele tinha uma visão de que isso que nós chamamos de morte não pode ser um evento, uma coisa que acontece eventualmente. Ela tem que ser algo processual. A visão que ele tinha sobre isso era muito vaga, extremamente vaga. é uma visão de um cara que não é filósofo. Era muito vaga, não tinha esse trabalho conceitual que nós temos. Mas eu disse assim, eu pensei, o Jairo tem uma ideia interessante. De fato, quando a gente vê um passarinho morto, o Jairo, o exemplo é meu, mas o Jairo diria assim, ali está a morte. Você está vendo um passarinho morto. E o Jairo diria assim, por que ali está a morte? Ele diz assim, porque ali ainda o passarinho está se decompondo. Você está vendo ele? Ele não é um esqueleto ainda total. Ele não se dissipou. Então, está ocorrendo a morte. Ele dava o exemplo dele da morte, ele mostrava os esqueletos. Isso é a morte. E com isso, ele queria dizer o seguinte, como intensivista, ele tinha a experiência de pessoas que morriam, mas morriam de um jeito que a gente tem dificuldade de caracterizá-las como mortas, que são as pessoas que têm morte cefálica. Como que aquele cara pode estar morto? Vou dar um exemplo que eu me deparei com ele. Uma vez eu fui chamado no hospital Mãe de Deus porque estavam tendo uma dificuldade com uma mãe que tinha uma criança que já tinha sido declarada morta por morte encefálica. E se ela é declarada morta porque tinha morte encefálica, ela poderia permitir que os órgãos dessa criança pudessem ser doados. Só que teve um problema. Para você poder declarar a morte, você tem que passar por uma série de processos dentre os quais um exame, como um eletroencefalograma. Tem que mostrar que tem uma corrente isoelétrica, não tem atividade elétrica no cérebro. Só que, nas crianças, às vezes, o exame, ele dá um resultado falso, negativo para a morte. porque a atividade elétrica pode estar contaminada por coisas que acontecem no pescoço ou em músculos. O que aconteceu? O exame da criança era um exame muito ruim, mas ele não era isoelétrico. O eletroencefalograma captava a atividade elétrica e a criança não pôde ser declarada como morta. Mas todos os médicos estavam convencidos que ela estava morta. E eu fui lá por o seguinte, porque essa criança, ela tinha que sair do hospital, e a solução era que ela fosse para o home care. E eu sou o expert em home care, então eu fui lá avaliar o caso para levar ela para casa. Morta. Segundo o conceito que nós usamos de morte encefálica, porém, com esse problema de critério que não pôde ser declarada morta. Ela morreu, acabou morrendo no próprio hospital. Ela acabou tendo uma complicação e morreu. Mas, de qualquer forma, eu fui lá para avaliar isso e tive uma bela de uma discussão com os médicos da UTI sobre o que é a morte. Porque a mãe dizia assim, como que meu filho está morto? Ele ontem, ele tinha 3 quilos, agora ele tem 13,200. Como é que um morto ganha peso? Cresce. Se essa criança que em morte encefálica, ela continuasse ali, ela iria duplicar de peso. O bebê ganha um quilo em um mês, às vezes. Entende? Ainda mais sendo nutrido, forçadamente. E ela tinha uma questão interessante, não é? Como é que eu posso dizer que o meu filho está morto se ele está vivo? Isso levou, o Jairo me convenceu, assim, a morte é um processo e nós temos um problema para entender o que é a morte encefálica. Eu não vou falar mais sobre isso, seria uma outra palestra, mas eu penso assim, esse foi um exemplo de um trabalho que eu acho que eu fiz bem com o estudante. Por quê? O que eu fiz? Eu peguei a ideia do estudante e disse assim, aqui ele tem um ponto bom. E eu tentei trabalhar essa ideia e dar uma qualidade conceitual para ela. E deu, como eu estava comentando com vocês, demorou, acho que, mais de dois anos para conseguir, ele já tinha até defendido a tese do doutorado com um trabalho preliminar desse conceito, mas a publicação, que é essa que eu estou mostrando aqui, que, como eu disse, eu acho que é o melhor trabalho que eu fiz em termos originais, que é a morte como um conceito tríptico, a morte é um processo que começa com um processo chamado dying, que é um moribundo, dying não é morrendo no sentido de que o cara está na UTI, é um moribundo, ele está próximo da morte, ele está morrendo. É dying, the seas and the quay, que foram termos que eu e o Jair demoramos para encontrar até para ter 3D em inglês. Dying, the seas and the quay, 3D, que é the triptych process, que é a morte como um processo tríptico, ele tem o morrendo, o the seas, que é aquilo que você observa, tipo a parada cardíaca, e o the quay, que é a podridão, é o processo de necrose. E todos esses processos, eles acontecem sem um limite entre eles. Pegue o passarinho, o passarinho estava lá em cima, e caiu. Quando é que o passarinho morreu? As pessoas, por exemplo, quando morrem no hospital, eu e o Marco, não sei se o Marco já atendeu uma morte e já fez reanimação, quando é que o cara morreu? Ele teve uma parada, ele não morreu ainda aqui, tu vai lá, em tuba e tal, depois de uma hora, morreu, que nem nos programas de TV, hora da morte. e o Jairo disse assim, não, a hora da morte, o evento, ele é puramente convencional, não existe uma hora da morte. Só que assim, por que esse trabalho, eu digo que é interessante, todo o mainstream da área de ontologia sobre a morte, que é feita por médicos, que tem formação em filosofia, entende que a morte é um evento. E ela tem que ser um evento, diz James Barnett, porque nós precisamos ter uma demarcação clara entre a vida e a morte. Tu não pode dizer que o cara está meio vivo, meio morto. Então, tu tem que dizer, aqui ele morreu. Bom, enfim, isso gera um monte de discussão interessante, mas por que, eu volto a dizer, por que esse trabalho foi interessante? Porque ele não é tão interessante, porque ele não gerou a discussão. Por que gerou a discussão? Porque ele não gerou muita. Por quê? Porque nós estamos aqui, infelizmente, no Brasil, entende? Aqui em Porto Alegre, entende? É difícil que a gente, fora do centro, do hemisfério norte, a gente seja, eu não consegui nem ir num congresso para apresentar a tese, entendeu? Mas ele teve algumas citações. Olha, o último ali. Eu fiquei muito faceiro quando eu vi esse artigo. Esse artigo é um cientista. Electrocerebral Signature of Cardiac Death. Um trabalho original publicado no Neurocritical Care Society. e... Faça. Cita quem? Uma citação me churuca, mas me deixou muito feliz. Porque ele simplesmente... Claro que ele não discutiu comigo o assunto, mas isso aqui vale. Mas, assim, ele diz assim, a única citação, a única referência da ideia de que isso que eles encontraram empiricamente suporta uma tese sobre a morte que é de que is a more complex and poorly synchronized process of dying. 24 é Otário, Otário e Azevedo, the triptych process. Eu fiquei muito faceiro pelo seguinte, ali eu vi uma citação relevante. Não sei se eles leram, mas, como faz sentido, provavelmente um daqueles caras ali, é assim que funciona a ciência, entendeu? É diferente da filosofia. Nós temos que ler os outros, eles não, um daqueles caras leu já é suficiente, ele diz assim, tá, mas essa nossa ideia, qual é a referência que tem? Ah, a referência é o Otário e Azevedo. Mas, enfim, eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, nós temos que ter essa ambição, embora, infelizmente, eu não consegui, nem vou conseguir chegar no patamar que eu acho que talvez a gente merecesse ou devesse chegar, que é de realmente interagir com grupos interdisciplinares de pesquisa na área da ciência ou mesmo da filosofia e ser reconhecido. Eu acho que, no máximo, eu vou ter essas cinco, sete citações do meu artigo aqui, né, ou de outros e não vai passar muito disso, infelizmente, né, mas a gente tem chance de fazer mais coisas se nós, eu e vocês, interagirmos mais, entendeu? Vocês, passarem as ideias de vocês e a gente tentar transformar essas ideias para elas terem qualidade filosófica, entende? Aqui, por exemplo, eu tive que ler muito sobre ontologia para conseguir caracterizar bem a diferença entre ontologia de processo e evento, né, não sei se o Jairo entendeu bem, mas ele, mas é assim, um trabalho em dupla, em trio, em um monte de gente, alguns entendem umas coisas, outros entendem outras, né, e a gente consegue fazer um produto, uma produção coletiva. Isso é uma das coisas que faltam na filosofia, pode passar a última. produção coletiva. A gente está muito sozinho. O meu artigo sobre saúde, eu também gosto muito, tá? Ele foi mais citado internacionalmente do que o artigo esse sobre morte, mas deve ter umas nove citações também, não é mais do que isso. Mas não produziu o debate, ele poderia ter produzido, entende? Então, eu acho que esse é um dos problemas, nós estamos muito sozinhos, muito sozinhos do centro, né, mas nós não vamos, pode passar, nós não vamos conseguir chegar a ficar menos sozinhos se a gente não tiver ambição. E a ambição que a gente tem que ter é vocês que fazem mestrado, inclusive, não só os do doutorado, tem que começar a pensar em coisas que tenham, que vocês possam botar um tijolinho de vocês no edifício do conhecimento, entende? E a nossa tarefa, a do professor, é de dar qualidade para o trabalho de vocês, é mostrar como que isso pode ter mais qualidade. Eu não sei, eu infelizmente não consigo fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Alguns, eu tenho certeza que os meus alunos se ressentem, assim, da minha companhia, né, mas, enfim, né, como eu disse, eu preferia que o dia tivesse mais de 24 horas e a semana mais de sete dias, mas não tem, mas se a gente conseguir criar mais combinações, mais, como é que eu lhe disse, mais sincronia entre o que nós fazemos e o que vocês fazem, eu acho que a gente pode conseguir produzir alguma coisa interessante. A última coisa que eu quero dizer é o seguinte, sobre a bioética, eu acho melhor vocês não se preocuparem muito com isso, enquanto eles não pagarem quem participa dos comitês de ética, e isso vocês devem deixar de lado, isso não é interessante. Obrigada, professor Marco. Passamos agora, então, aos comentários do professor Evandro. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Só uma confirmação antes de eu não ficar aqui falando sozinho. Ótimo. Então, tá. Eu vou botar aqui meu reloginho para tentar. Aqui, tá. 15 minutos ou 20. Pretendo não me estender muito, tá. Então, bom, começo agradecendo a gentileza, não é, do convite. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui virtualmente. agradeço o esforço também da comissão organizadora de me levar até a Unicinos, não é? Apesar dos encontros e desencontros, estamos aqui para discutir. Então, agradeço, assim, de coração a Denise, especialmente, com quem eu conversei bastante, o Jais, o Jais adora, não é, por terem feito esse esforço. Cumprimento também o Denis, que é o coordenador do PPG de vocês e que eu conheço de longa data. Cumprimento o Marco também, vai ficar para a próxima discutir com o Marco e com o Rogério, não é? alguns outros pontos filosóficos que eu gostaria. Mas fico aqui, então, os meus agradecimentos pelo convite e também cumprimento quem está nos assistindo. Bom, essa tarefa de comentar o texto do Marco foi bastante prazerosa pela leitura que eu tive do teu texto, Marco, sabe? Eu achei ele bastante interessante, especialmente pelo que a gente tem, eu vou dizer assim, experimentado, não é? Dentro da academia em relação a, acho que o título da nossa discussão é bastante produtivo, não é? Em relação a essa ideia de rumos da filosofia moral e eu colocarei aqui da filosofia em geral, não é? Porque eu acho que isso, de certa forma, reflete bastante dos pontos que você apresentou aqui e eu vou tentar mencionar alguns que eu considero como sendo principais, mas especialmente em grande medida porque eu concordo. Então, o meu papel aqui de comentador, não é? é muito, absolutamente menos de debatedor, talvez porque eu concordo enormemente com a maioria dos comentários e discussões que o Marco apresentou em relação a esses pontos. Então, eu fiz uma pequena, alguns tópicos que eu considero interessantes que eu acho que a gente poderia comentar, mesmo que rapidamente, e eu vou tentar conectar em grande medida com aquilo que o Marco falou. Então, não pretendo ser original aqui, mas pretendo acrescentar alguns pontos que eu acho que a gente poderia considerar em relação a essa ideia sobre o papel da filosofia e sobre o rumo da filosofia moral. O texto do Marco é bastante elucidativo para vocês entenderem, isso ficou bastante claro para mim, como que a gente consegue entender esse cenário ético desde a relação da própria bioética com a filosofia e com a ética quanto em relação ao próprio papel da filosofia, eu diria, de uma forma bastante clara. E eu faço duas rápidas referências aqui a como isso é um problema que me parece acompanhar o filósofo. Um dos pontos que eu menciono aqui rapidamente é uma discussão que o Terence Ball apresenta em relação à própria teoria política. E um dos textos que o próprio Isaiah Berlin depois discute é onde vai a política ou a teoria política. E uma das preocupações desse tipo de discussão em relação à teoria política, só para ter um tipo de analogia aqui, primeiro, esse cenário ocorre em meados da segunda metade do século passado e, em grande parte, havia uma certa preocupação em relação à teoria política. E qual era a preocupação? Era que parecia que a teoria, que o Marcos bem coloca aqui como parecendo muitas vezes ser tomada como irrelevante por não ter uma aplicação prática, imediata, parecia que essa teoria política também tinha sido fadada ao aspecto secundário. e boa parte das discussões que eram colocadas naquela época era que a teoria política teria cedido lugar à ciência política, que era um caráter mais, teria um caráter de aplicação maior dessas teorias políticas. E, claro, isso vinha também de um cenário em que o utilitarismo em grande medida dominava essa discussão, então parecia que não havia mais grandes discussões teóricas a serem feitas, mas muito mais a melhor maneira de aplicar isso. Eu sinto que, de certa forma, a gente também tem experimentado na filosofia do século XXI um pouco de um certo teste em relação ao papel da filosofia e do filósofo dentro desse cenário. E que me lembrou muito desse debate porque, como o Marco bem colocou, essa discussão sobre o papel da teoria dentro das ciências, ele parece ser um papel relegado a um segundo plano e que, ao mesmo tempo, além de ser relegado a um segundo plano, é visto com um certo ceticismo ou com uma certa... como se nós não fôssemos tão necessários para que o progresso científico acontecesse em alguns aspectos. E eu acho que isso reflete bastante essa discussão sobre como a filosofia deve se manifestar e como o filósofo deve se manifestar. Eu gosto da analogia do anatomista e do pintor porque eu acho que o filósofo tem esse papel do anatomista como sendo algo que ele deve se preocupar, o eticista ou o filósofo preocupado com a filosofia moral tem esse tipo de preocupação. Então, nesse sentido, eu coloco uma pergunta que o Marco colocou que eu acho fundamental sobre o fazer filosofia. E eu coloquei aqui, rabisquei aqui um como, porque uma das perguntas que foi colocada ou com uma das teses é como ser original. E eu acho que isso dentro da academia é um problema, é uma questão com a qual nós nos debatemos. E eu acho que isso se reflete em grande medida sobre o método filosófico que nós utilizamos e o modo como nós entendemos essa noção de filosofia. Então, se nós pegamos um pouco da própria tradição filosófica brasileira, ela tem uma tendência a uma interpretação da filosofia bastante voltada para esse estilo exegético de se fazer filosofia muitas vezes e atrelada à história da filosofia. Isso encorpa bastante os debates em filosofia. Qual é o resultado disso? É que muitas vezes o caráter argumentativo e o estilo argumentativo de fazer filosofia se podemos chamar de estilo isso ele parece ter um papel secundário novamente dentro dessa discussão. E se a gente assume isso eu acho que isso há uma grande celeuma que está orada nesse problema. Se vocês derem uma olhada na coluna um POF vocês devem ver lá e o Marco certamente já viu essa discussão que é o debate sobre as bolsas de produtividade em pesquisa sobre o que significa ter uma boa pesquisa uma pesquisa original. E se vocês entrarem lá boa parte da discussão que é apresentada na coluna ali pelo Felipe se não me engano e pelo Alessandro Pinzani pelo menos foram esses dois que eu li estava voltada diretamente sobre o como fazer filosofia e o como ser original. Então uma primeira questão que eu acho que a gente precisa entender é qual tradição filosófica nós alimentamos dentro da filosofia brasileira e eu digo isso imaginando que a filosofia brasileira ainda não encontrou seu lugar ao solo. Então nós como membros de um PPG de um programa de pós-graduação como professores docentes ou discentes eu acho que temos esse tipo de preocupação em relação a fazer essa pergunta sobre o como fazer filosofia. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que eu gostaria de que o Marco tiver a oportunidade até de ouvir mais em relação a isso. Uma segunda questão que eu coloquei aqui que o Marco mesmo colocou em relação aos preconceitos como por exemplo teoria não produz tecnologia e a própria ética não deve ser remunerada que é uma questão bastante curiosa. Eu faço parte do comitê de ética e realmente há esse tipo de visão em relação ao eticista parece por exemplo bom advogado bom médico o bom construtor me parece merecer um melhor salário e o eticista eu não estou falando do bom parece que não tem esse mesmo tipo de apelo então eu concordo com esse tipo de problema mas o que ocorre dentro disso parte em grande medida de entender um pouco como o papel do filósofo enquanto ocupação e do professor como profissão diz respeito em grande medida ao modo como nós entendemos a filosofia então no século 21 e aqui eu já tendo a puxar um pouco mais a discussão para a ideia de que de que a filosofia moral não é tem um rumo a ser tomado ou algo semelhante a isso nós experimentamos algum tipo de questionamento em relação ao papel da filosofia moral no século 21 que nós também experimentamos o marco cita no texto com Singer e outros autores sobre o próprio papel da ética ou do eticista como Singer chamaria embora esse termo pareça dar um tom de profissão para o eticista e eu tendo a concordar com o marco que isso não é o caso nesse ponto mas o que a gente tem para falar então em relação a isso é que boa parte dessas discussões atreladas à filosofia moral e à filosofia depois ganha terminologia de filosofia aplicada e algumas discussões de bioética não é é que boa parte dessas discussões ao longo do século 21 elas são resultados não é não de meras eu coloquei aqui não de meras ficções que ocorrem que ocorrem a revelia do que o tecido social experimenta do que a sociedade experimenta como por exemplo um desafio normativo não é na verdade essas questões morais e boa parte do papel da filosofia moral parece estar atrelada ao que ocorre com o fenômeno moral e eu coloquei aqui só para citar rapidamente não é algumas questões de de alguns problemas que nós experimentamos em termos de uma certa discussão social e de um papel do filósofo dentro de algumas discussões do tipo e eu cito aqui o próprio professor da lei e o Marco novamente discussões sobre neuroética como um novo campo por exemplo discussões sobre inteligência artificial e o chat dvd é apenas a ponta do iceberg para todo esse tipo de discussão e uma última que eu cito e com a qual eu me me interesso bastante é o próprio tema da pandemia por exemplo o Marco o professor Marcelo Araújo cita e discute isso como talvez uma nova área um campo de estudos que deva ser aberto em relação a isso então só do século 21 não é nesses 20 nessas poucas mais de duas décadas que nós temos a gente já experimenta uma grande revolução inclusive a essas novas áreas de discussão da própria ética não é e esse caráter de especialidade que a ética parece assumir dentro de cada uma dessas áreas torna a ética também de um ponto de vista normativo ou a filosofia moral que tem por excelência essa denominação normativa ela parece que ela perde força parece que essa teoria ela fica mais aguada na medida em que ela alcança esses ou toca esses pontos ou questões ou problemas que nós temos e que vão sendo gerados ao longo do tempo não é então nesse sentido a ideia de que a filosofia ou a teoria ela se torna irrelevante ou menos relevante talvez esse seja o melhor termo ela está encoberta por esses preconceitos que o Marco menciona não é teoria não produz tecnologia ética não deve ser remunerada ela também esconde um problema que é o modo como teoria e prática se tocam e nesse ponto eu diria que a discussão do Darrell ele está preocupado em discutir em grande medida a filosofia moral de um ponto de vista teórico porque ela tem algo a dizer em relação a esses espaços de discussão de ética mais aplicado mas que em grande medida também sofre uma certa dificuldade teórica por que ela sofre essa dificuldade teórica porque se você pegar por exemplo uma discussão de neuroética ou mesmo ética inteligência artificial ela perde esse caráter conceitual mais profundo de um ponto de vista filosófico e assume outros traços e uma vez que você vai falar de inteligência artificial e não fala mais pura e simplesmente de um ponto de vista conceitual mas a outros elementos integrados parece que a filosofia passa a ser mais um componente dentro dessa discussão e aí muitas vezes se confunde um pouco sobre qual é o papel do filósofo dentro dessa dentro dessa discussão ou dentro dessa área ou desse campo em grande medida porque parece que a nossa discussão é menos relevante não é? e o que que ocorre de tudo isso? me parece mostrar em grande medida que a filosofia ao se deparar com esses fenômenos eu vou tratar aqui fenômenos morais se nós imaginarmos os rumos da filosofia moral que pouca parte que boa parte dessa teoria ela precisa ser de alguma forma direcionada ela precisa ser diminuída para poder abarcar uma parte dessa discussão e quando isso ocorre a gente tem um problema e eu vou citar aqui a discussão que o Marco coloca eu vou adentrar um pouco nisso mas eu já estou encerrando pelo adiantado da hora mas é em grande medida sobre como nós podemos entender a ética e a própria bioética dentro desse cenário ou a própria filosofia moral uma discussão que me veio à cabeça é que primeiro se nós fazemos ética como meta ética a gente assume bastante a tese do Principia do Moore quando ele fala a ética não compete exortar ou dar conselhos a ética compete ser anatomista a ética não compete exortar ou dar conselhos moralismo não faz parte do menu do que a ética tem para oferecer mas uma coisa que é curiosa é que à medida em que a gente avança nessa teoria é que a gente vai entender exatamente que esse papel teórico que a ética teria enquanto meta ética ou teoria normativa ela encontra uma grande dificuldade quando você adentra ou avança nessa área por exemplo de pesquisa ética aplicada ou mesmo de bioética porque você não está mais único exclusivamente no terreno da filosofia e eu digo isso porque eu ministro aula de bioética na filosofia e na odontologia e eu sempre brinco que resolver esses temas é como montar um cubo mágico essa pra mim é uma questão bastante clara assim quando você resolve um lado do cubo de um problema de ética prática não é ou ética aplicada parece que o outro lado perde a sua forma então quer dizer se você imagina que você pode resolver o problema de qualquer tema de bioética ou outro similar ao estilo aborto e eutanásia quando você resolve um lado da equação parece que o outro lado desse cubo ele perde a forma não é e é nesse sentido que os comitês de ética e que outras discussões interdisciplinares precisam da filosofia mas ao mesmo tempo parece que a filosofia se torna mais uma ciência dentro dessa desse menu de ciências que fazem parte da discussão e aí parece que a filosofia perde o seu muito da sua força ou perde muito do seu porquê não é então eu acho que esse isso está envolvido básico isso isso se manifesta em grande medida porque boa parte daquilo que a gente faz como sendo boa filosofia não é ela requer de alguma forma uma certa abertura aquilo que o Marco falou então a ideia de que você vai fazer filosofia ela passa em grande medida por esse tipo de fazer filosofia que não seja apenas essa repetição ou exegese de um problema então se você entra no seu mestrado imaginando que você tem esse papel ou essa tarefa ou essa é a metodologia ou o porquê da filosofia você vai perder em grande medida boas perguntas filosóficas que você pode fazer bons problemas filosóficos que você pode elaborar há uma pesquisa que o pessoal da UFSM que está aqui perto no ano de nós fez e eu menciono aqui o Marcos Fantom porque eu conheço especificamente ele que é sobre os temas mais pesquisados nas pós-graduações do Brasil de filosofia e quando você vai observar os temas mais observados os tópicos os temas centrais não são em grande medida problemas o que reflete o que o Marco falou mais cedo você vai encontrar lá por exemplo Kant Nietzsche pois é isso é um autor isso não é um problema filosófico e eu tenho todo o respeito por esses autores obviamente mas não me parece que uma boa filosofia se restringe a esse ou se reduz a esse tipo de análise então quando você pega lá nas estatísticas tem Kant Nietzsche alguns termos mais genéricos como vida como dignidade mas em geral não são problemas ou questões como obrigação temas relacionados a isso então isso parece refletir um pouco desse cenário e o que nos resta então em relação a isso é que a gente precisa imaginar dois cenários possíveis e é isso que eu gostaria de encerrar aqui se nós imaginarmos que tanto a bioética e a filosofia possuem algum tipo de relação com a ciência a gente precisa imaginar qual é o tipo de relação que elas possuem nós temos duas possibilidades imagina então que a bioética faça parte da filosofia e que a filosofia seja uma disciplina interdisciplinar se a bioética é parte da filosofia então o seu caráter interdisciplinar é assimétrico em certo sentido é assimétrico porque se a bioética faz parte da filosofia o ponto arquimediano que pautará as discussões dentro dela seria a própria filosofia e o peso da discussão moral e filosófica seria mais preponderante em relação a outras áreas nesse caso importaria mais montar um lado do cubo mágico do que outro qual seria esse lado obviamente seria o lado filosófico então eu chamo a atenção para isso porque isso é um pouco de como nós entendemos o fazer filosofia não é? para evitar uma certa tendência purista da filosofia que pode limitar esse caráter interdisciplinar se a gente assume esse papel então a gente já assume uma certa posição assimétrica e a gente assume que parece que as nossas instituições são mais relevantes do que a de outras áreas dentro de debates por exemplo de filosofia moral aplicada ou mesmo a bioética isso é o que o Marco discute no texto dele outro ponto importante é que a bioética que na medida que a bioética faz parte da filosofia essa centralidade essa centralidade convidaria as demais áreas a debater tais questões a partir do cenário filosófico é como quando a gente diz olha se você vai fazer uma disciplina de filosofia venha para o departamento de filosofia eu dou uma disciplina de bioética na odontologia eu vou para o departamento de odontologia oferecer a disciplina de bioética é muito diferente de quando eles vêm fazer uma disciplina no nosso departamento esse tipo de visão em relação ao papel da filosofia e do professor ela está diretamente atrelada ao modo como a gente entende esse ponto nesse caso poder-se ir a sugerir que o filósofo possui um papel preponderante sobre as demais especialidades interessadas no problema então imagine um problema por exemplo de um comitê em que você tem um advogado um médico um sociólogo um economista enfim outras áreas de especialidade e o filósofo apenas mais um dentro desse debate se a gente joga o debate da filosofia da bioética para dentro da filosofia parece que a gente tem um terreno no qual nós somos mais especialistas do que outros esse é um tipo de pergunta sobre qual é a figura do filósofo nesse ponto outra ideia é imaginar que a filosofia e a própria bioética ela pode ser tomada no caso da bioética imagina que a bioética não faça parte da filosofia que é em grande medida o debate que o Marco apresenta então a gente teria uma dimensão interdisciplinar maior desde que a gente assuma que a bioética não possui um locus específico ou seja não é a filosofia a sua morada e que na verdade esse locus é habitar uma espécie de miríade de áreas de diferentes áreas compostas pelas humanas ciências da saúde de outras áreas nesse caso o papel do filósofo ou do bioeticista seria diferente ele precisa sair do seu meio e adentrar em outras áreas e estar disposto a discutir de forma mais aberta e sem tantas pressuposições filosóficas ou então estar aberto a admitir que há outros elementos que não apenas os da filosofia na discussão que vai se colocar em jogo não é? parece que nesse caso eu coloco que parece porque eu não tenho certeza em relação a isso que teríamos que assumir mais o papel do eticista não é? mas tendo o perigo de abrir o debate e perder a profundidade teórica inerente à filosofia de alguma forma então isso pra mim é um pouco do que a gente enfrenta em relação ao que foi colocado não é? e a minha pergunta pro Marco e eu não sei se nós teríamos esse tempo pra discutir não é? qual seria o rumo da filosofia moral então nesse sentido aplicado à bioética não é? por quê? porque em grande medida vocês que estão aí no PPG não é? de centes vocês são pesquisadores possuem bolsa em sua grande maioria e isso é tido como uma ocupação e muito pouco como uma profissão e quando isso acontece nós temos a ideia de que pesquisar não é não é pra você ter dinheiro o pesquisador não ganha dinheiro o pesquisador pesquisa por amor a pesquisa e porque vai construir alguma carreira acadêmica no futuro imaginando que vai ganhar algum dinheiro então nesse sentido o rumo da filosofia moral parece estar atrelado um pouco a isso qual é o papel do pesquisador vocês não é? e eu docentes e discentes dentro de um PPG por exemplo não é? em termos de ocupação e profissão e também a própria ideia de que a filosofia moral deveria ser vista de um ponto de vista interdisciplinar na maioria das discussões para que ela pudesse adentrar digamos assim em outras áreas isso é apenas um resumo assim do que eu tenho para colocar aqui nesses principais pontos porque eu acho que nós não temos mais também tanto tempo em relação a isso mas eu gostaria de deixar um último convite é incentivem vocês mesmos a fazerem boa pesquisa a buscar problemas filosóficos a questionar não é? o Marco mostrou belos exemplos de como essa pesquisa pode atingir um outro público e vocês estão dispostos a isso não é? a minha pesquisa sobre a pandemia começou de uma maneira bastante inesperada e resultou também eu diria em bons frutos de pesquisa boas parcerias de discussão e em grande medida isso porque a abertura a esse tipo de discussão não ficou restrita a essa ideia de que o papel do filósofo no ar é de um mero observador acho que a gente tem muito a contribuir acho que os docentes e discentes de todos os PPGs tem esse papel de pesquisa e eu acho que o que vocês estão promovendo aqui hoje é em grande medida uma tentativa de mostrar isso meu tempo acabou e eu agradeço demais pela gentileza de vocês terem me chamado a gente que agradece professor Evandro muito obrigada professor Marco gostaria de fazer mais algum comentário nós temos até as 22 até as 22 horas nós temos eu queria obrigado Evandro eu queria ouvir vocês fazendo fazendo uma interlocução mas das questões que o Evandro colocou me veio à mente o seguinte acho que o teu comentário inclusive sobre essa sobre essa não sei como é que tu usaste o termo não é de sincronia não é isso assimetria assimetria eu acho que eu acho que um pouco da minha fala nutre ou poderia nutrir uma certa visão arrogante da parte da gente como filósofo e como especialistas em certos assuntos e que poderia estimular esse tipo de assimetria e nos distanciar ainda mais aí nesse caso desses ambientes que não são propriamente aqueles que a gente digamos mais gosta né tá bem eu acho que é um ponto importante mas talvez o modo como eu tenha inclusive feito a minha apresentação possa ter dado a entender isso de que eu estivesse sustentando que nós deveríamos manter uma posição assimétrica mas talvez eu penso o seguinte o que nós chamamos no artigo esse que eu escrevi porque que a bioética não é parte da filosofia uma das conclusões a que eu cheguei é o que nós chamamos de bioética aqui no Brasil e no mundo não é exatamente o que alguns manuais de ética escritos por filósofos chamam e entendem a bioética quando eles começam a identificar a bioética dizendo que a bioética é uma área da ética aplicada porque esse é mais ou menos a nossa forma de entender essas disciplinas a gente vê a ética como metaética a área de filosofia da ética a ética normativa e teria uma outra área que seria Peter Sint já chama de ética prática que é um outro enfoque mas antigamente era chamada até de ética aplicada numa certa visão até um pouco equivocada talvez do papel da ética normativa que é assim primeiro tu faz a ética normativa define quais são os princípios tipo quatro princípios da bioética e aí depois tu aplica casos de eutanásia casos de aborto e tal e um dos que criticaram isso foi justamente o Peter Singer mas o visão do Peter Sint sobre a ética como ética prática é diferente é que para o Peter Singer não tem muito a diferença entre ética normativa e ética prática elas são muito imbricadas e eu não sei talvez a única ética normativa seria doutrinas utilitaristas seria uma teoria utilitarista mas o próprio Peter Singer por exemplo quando ele faz a sustentação dele do que é o utilitarismo ele faz em contextos práticos então ele não faz muito essa divisão entre ética prática entre ética aplicada e ética normativa para ele a ética é prática o Peter Singer não tem muito é metaética não se preocupa com questões de metaética ele é meio um militante da ética prática mas pensando nisso assim de que quando eu quando eu falei o que é a bioética e se a gente assumir essa divisão entre metaética ética normativa e ética prática ou aplicada como a gente faz inclusive quando a gente escreveu os nossos próprios as nossas próprias emendas das disciplinas do pós-graduação agora nós partimos um pouco dessa ideia eu pensei assim tá mas e a bioética o que que é bom meu ponto é que o que nós conhecemos por bioética não é nenhuma dessas coisas entende bioética é uma área de atividade entende e ela é uma área multidisciplinar entende ela não é só filosofia por isso que eu quem discordou de mim inclusive quando eu sustentei isso foi o Darley o Darley disse assim não eu discordo do Marco já várias vezes ele discorde do Marco né a bioética é uma área da filosofia eu acho que ele não entendeu o meu ponto que eu quis dizer o seguinte a bioética não é uma área da filosofia primeiro porque ela é uma área multidisciplinar ela já nasceu assim ela nasceu assim e ela se consolidou assim como uma área multidisciplinar da forma como ela se desenvolveu ela se desenvolveu muito afastada da própria filosofia principalmente no Brasil tá muito ligado ao direito se desenvolver ou se pertrofiar essas áreas que eu chamo de direito administrativo né bom mas uma experiência que eu tive foi quando eu fui agora no Congresso Mundial de Bioética em Basel e assim no mundo também Bioética é uma área diferente entende do que nós da filosofia propriamente às vezes eu diria gostaríamos que fosse eu digo isso pelo seguinte em Basel para ter uma ideia o Roger Crisp eu não sei se vocês conhecem o Roger Crisp tá eu acho que o Roger hoje é um dos melhores filósofos da atualidade é um cara muito amigo nosso é muito conhecido mas assim ele escreve muito bem escreveu bastante tá o Roger Crisp submeteu trabalho para o Congresso Mundial de Bioética em Basel e foi recusado o Roger Crisp entende assim eu me coloquei no lugar e o Roger é um cara tão interessante que ele foi para o Congresso ele foi para o Congresso humildemente se inscreveu no Congresso e tinha um trabalho que foi recusado e foi recusado porque disseram para ele que não era de bioética o trabalho dele claro ele fez um trabalho de filósofo entende então assim lá no Embasel inclusive a gente se relacionava mais e conversava mais com o pessoal de Oxford que era o Roger o Julio Sabulesco e tal do que com o restante do Congresso então eu realmente acho assim o que nós chamamos de bioética hoje ela claro inclui o que nós filósofos fazemos mas ela ela tem uma amplitude e uma preocupação que se se relaciona muito mais a isso que na metáfora do Hume a atividade do pintor que é a atividade do moralista é a preocupação em dar respostas em criar normas em resolver problemas concretos por exemplo uma área muito forte no Congresso de bioética em Basel era sobre temas de gênero e bioética feminismo e bioética bioética feminista por exemplo mas algumas das discussões que tinha ali eram de uma natureza que tem a ver com com teorização mas a maior parte estavam envolvidas com questões de prática tá tudo bem vocês podem deixar um certo destaque assim talvez eu tenha um pouco de não sei se é preconceito ou um pouco de visão crítica sobre a prática porque eu sou de uma área prática eu não vim para a filosofia para fazer nada prático como eu disse eu já atendo meus pacientes eu já faço uma contribuição para um mundo muito grande eu não preciso fazer na filosofia então talvez seja um pouco meu preconceito o meu viés talvez seja por isso que eu reforço mais um pouco o lado da teoria nesse sentido mas eu acho que se eu tiver que reconhecer alguma coisa eu não estou quando eu disse não façam bioética eu não sei se eu cheguei a dizer com essas palavras mas o que eu pretendia dizer assim a área vocês devem pensar em como fazer com que a atividade de vocês como pós-graduandos possa contribuir para o avanço da ciência na área de vocês que é a área da filosofia depois vocês vão ter como eu o Marco como o Bira vocês vão ter isso que eu chamei de escolha das ocupações que vocês vão ter na vida vocês vão ter várias ocupações talvez uma dessas ocupações seja ser bioeticista o meu único problema minha briga com a bioética é que ela devia ser uma ocupação de verdade como eu disse vocês deviam ganhar por isso devia ser um mercado de trabalho e essa hipocrisia que eu não gosto e por isso eu me pus um pouco a criticar ela porque ela acaba sendo agora eu chamei de hipocrisia mas que é isso é um certo tipo de preconceito como se vocês não pudessem escolher eu não veria nenhum problema em vocês ou eu adotar a área da ética em pesquisa por exemplo como uma área de ocupação tem tantas coisas que a gente faz sem achar bacana sem gostar eu dou aula por exemplo a gente poderia mas desde que ganhe por isso pelo amor de Deus é isso que eu quero dizer a gente tem que lutar contra essa hipocrisia que existe nós devemos abrir mercado para nós trabalharmos e não ficar nutrindo certas ideias equivocadas sobre o papel da ética mas eu acho que era isso sobre a pós-graduação o que eu estava pensando era por que eu não vejo com muito otimismo a curto prazo o progresso do pós-graduação nesse sentido como eu desenhei que deveria ser a filosofia no Brasil eu acho que nós estamos avançando em algumas coisas o que o Evandro fez sobre a pandemia eu acho que foi muito legal o livro inclusive ele organizou é um livro que eu acho que é muito bom agora nós submetemos e estamos trabalhando com o Darley o Marcelo e o Alcino e outros colegas até o Evandro está agora junto conosco num edital universal desculpa num edital do CNPq que é o Pro Humanidades esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente ia começar a encontrar espaço para fazer que é a integração agora por exemplo quando eu vi o edital universal eu me dei conta de uma coisa sempre que eu submeti para o edital universal a gente submetia a projeto pessoal agora por exemplo eu como pesquisador do CNPq eu só posso submeter se tiver pelo menos mais uma universidade junto esse tipo de integração é que a gente não tem que a gente devia ter mais um outro exemplo que eu acho que a gente devia ter mais como eu dei o exemplo eu escrevi junto e fiz um trabalho de doutorado junto com o Jairo esse tipo de atividade de pesquisa a gente devia ter e quando e quando vocês me mencionam essa coisa que vocês tem que escrever um artigo sabe o que eu acho que vocês vão fazer vocês vão juntar três, quatro de vocês e fazer um artigo por que você tem que fazer um artigo sozinho por que nós temos essa mania na filosofia de fazer artigos sozinho mas pega assim todo mundo fica aí com uma dificuldade eu tenho que publicar um artigo tem um melhor artigo convida o Jairo Jairo vamos fazer um artigo junto entende se a gente eu sei que é muito difícil entre nós na filosofia fazer isso porque a gente tem que ceder sempre que tu faz alguma coisa em conjunto tu cede alguma coisa mas existe papel para as duas coisas existe papel para o artigo autoral e existe um papel para o artigo em cooperação em coletividade e eu por exemplo que escrevi já consegui escrever junto com o Darley escrevi junto com o Alcino Marcelo e o Darley também então assim a experiência foi muito boa queria ter feito tentei fazer e ainda vou fazer um artigo com o Luiz Roden isso é uma das coisas que eu acho que assim por exemplo que tem a ver com a filosofia no Brasil Luiz Roden é hermeneuta entre aspas o oposto do que eu faço que sou filósofo analítico eu acho plenamente possível fazer e eu me surpreendi com uma coisa o Michael Loughlin que é um conhecido amigo meu que é filósofo e professor agora na West London University é um parceiro inclusive em projetos o Michael que é um filósofo analítico escreveu um livro agora sobre person-centered health care que é saúde centrada na pessoa com um cara que é um cara que escreve sobre Heidegger quando o Michael me contou isso eu disse assim mas não acredito Michael de fato ele conseguiu escreveu até isso é possível até isso quer dizer não impede entende que as pessoas possam ter abordagens inclusive de filosofia diferentes essa ideia de que nós temos que fazer essa divisão entre a filosofia continental e a filosofia analítica ela isso alguns colegas como é o caso do Luiz que é um dos adversários seguidos em conversas comigo disso ele tem razão eu acho que nós nós temos que desfazer esses esses muros então eu acho que um dos caminhos para a filosofia no Brasil eu diria e do pós-graduação é a gente conseguir propor integrar mais os nossos cursos de pós-graduação fazer projetos em conjunto submeter editais em conjunto como você estava pensando lá sobre um projeto um evento fazer em conjunto com outros cursos e também além além claro publicar e escrever livros e artigos em conjunto acho que nós temos que dar prioridade para isso inclusive eu não sei se eu posso comentar mais alguma coisa se eu tenho tempo sim professor a gente tem mais sete minutinhos tá um minuto bom eu concordo contigo uma questão bastante prática em relação a essa questão por exemplo das publicações e eu penso aqui de um ponto de vista bastante prático e o argumento para mim é muito simples por exemplo em relação a essa ideia de que o filósofo precisa publicar algo autoral eu não tenho essa pretensão eu entendo as pessoas que tenho mas do ponto de vista da ciência isso me parece bastante irrelevante não é? assim você junta quatro colegas pensem aí dois mestrandos dois doutorandos ou só dois doutorandos e escreve um belo de um artigo que é publicado numa revista um ou a dois enquanto você tem uma pessoa que publica numa outra revista agora os extratos mudaram não é? mas não sei a quatro ou c cujo resultado científico é muito menor do que quando você trabalha em equipe e a gente muitas vezes tende a valorizar essa visão de um trabalho autoral que não necessariamente tenha do ponto de vista do ganho científico traga um grande ganho científico então eu sou totalmente favorável a esse tipo de adesão à ideia de que as pessoas devem fazer coisas como a gente tenta fazer integrando projetos e outras coisas não é? eu acho que isso é bastante bastante produtivo de um lado eu desculpe a propaganda mas no caso desse livro que o Marcos falou ele foi um livro que iniciou com um seminário com um simpósio era o simpósio relações pandêmicas não é? aí da Unicinos o Denis estava trabalhando antes de ganhar corpo não é? ele demorou três anos sendo gestados com colegas do Brasil e de outros lugares muito naquilo que o Marcos faz e demonstrou também como bons exemplos daquilo que a gente deveria seguir não é? bons projetos daquilo que eu assumo quando sendo bons projetos de integração e colaboração então eu acho que isso é algo que a filosofia precisa pensar um último ponto eu não eu não assumi Marco essa tua que você tinha falado que o filósofo tinha algum papel especial sujênis ou algo do tipo eu falei dessa relação simétrica ou assimétrica porque eu acho que ela se manifesta bastante no modo como a gente entende qual é o papel do filósofo dentro desse desse cenário não é? especialmente para a filosofia moral é uma relação me parece bastante simétrica para alguns casos é um caráter interdisciplinar ou multidisciplinar como o caso da bioética e eu não outorgo ao filósofo algum papel especial eu só acho que a gente merece uma certa consideração uma grande consideração tanto quanto a gente vê em outras áreas por exemplo e nesse sentido trabalhar num comitê de ética sim eu acho que a gente merece ganhar alguma coisa por isso eu não consigo ver problemas em você ser remunerado por fazer um bom trabalho não é? então era só isso mesmo obrigado Obrigada professor Evandro em nome da comissão eu agradeço a presença de todos os participantes infelizmente nós não iremos abrir hoje para perguntas em função do tempo quero agradecer em especial aos professores convidados professor doutor Marco professor doutor Evandro muito obrigada e lembrando que amanhã continuaremos com as apresentações dos alunos durante o dia e à noite teremos a nossa última conferência com a professora doutora Poliana Tidri e a cientista política Beatriz Falcão muito obrigada e uma boa noite a todos obrigado aplausos aplausos e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite